Bom dia a todos, é um prazer recebê-los na sala de comunicação 04. Esse slide que está sendo projetado tem as apresentações da primeira rodada, vai seguir essa ordem de apresentação. Essa sala está sendo coordenada pelo professor Oswaldo Canoto Jr. Tudo bem, professor? Ok. Legal. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os vídeos, vão rodar todos na sequência, tá bom? Então serão, cada vídeo tem aproximadamente 5 minutos, serão 25 minutos de vídeos, e vão ser sucedidos por uma rodada de discussão conduzidas pelo professor Oswaldo. Combinado? Obrigado, gente. Ótima questão para todos. Pode falar. Achei que era ok, só para saber se estava tudo certo. Gente, só um bom dia a todos, breve saudação aí. Eu sou Oswaldo Canoto Jr., professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui de São Paulo, Campo São Paulo. Enfim, a gente não tem muito tempo, por um lado é ruim, porque a gente tem que falar corrido, mas por outro lado isso representa o número, o volume de trabalhos que foram apresentados. Acho que ontem na apresentação falaram algo em torno de 1.600 trabalhos. Se você entra aí no cronograma, todo dia tem várias sessões dessas, cada sessão com os videozinhos de 5 minutos, só 15 minutos para discussão. Enfim, então esse é o lado bom da coisa, são muitos trabalhos e o pessoal da organização acho que não teve como deixar um tempo maior para que se fizesse discussões. Então, vai ser muito corrido. O Renan vai ajudar a gente. As perguntas, Renan, conforme a apresentação for rolando aqui, acho que os colegas podem ir colocando as suas perguntas no chat. E são essas perguntas que depois eu vou, com a ajuda do Renan, enfim, passar para os apresentadores. Certo? Acho que é isso. Manda um abraço, porque a gente não tem muito tempo, né? E em nome da comissão de organização, a gente agradece muito o aceite do seu convite, professor, que vai qualificar com certeza as discussões do evento. E lembrando também que essa sessão está sendo gravada. Ok, gente? Muito obrigado, professor. Eu vou colocar os vídeos, então, na sequência. ...presentar o trabalho intitulado... Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e eu vou apresentar o trabalho intitulado O Uso do Software Tracker em Aulas de Física, um relato de experiência, que é de minha autoria e sobre a orientação da professora Ana Carolina Salles Oliveira. Então, para esse trabalho, a gente parte da premissa que as tecnologias digitais, elas já fazem parte do cotidiano, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, de algum modo, elas estão inseridas na realidade das escolas. Então, as tecnologias digitais, né, elas influenciam em âmbito escolar, pois incluem materiais didáticos que, dependendo da forma que forem utilizadas, podem aprimorar e oferecer ferramentas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem. E, então, né, dentre as diversas tecnologias, né, que existem, diversas tecnologias e recursos digitais, né, a gente destaca nesse trabalho os softwares, que são programas computacionais envolvidos para várias funções, e que, dependendo da forma que forem utilizadas, podem auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem. O tracker, ele é uma ferramenta gratuita de análise e modelagem de vídeo. Então, a gente entende, né, que essa ferramenta, ela é de fácil acesso, porque, para a gente utilizar ela, a gente precisa gravar um vídeo, que pode ser realizado pela câmera de um celular, e depois fazer o upload desse vídeo no computador que tem o programa, para poder fazer a análise. Então, né, a gente traz aqui duas referências, que é o Ortiz e Krause, e Frederico e Guianotto, que esses autores, eles ressaltam que o uso do tracker pode despertar interesse dos alunos, pois torna um processo mais dinâmico e interativo. Então, né, a gente usa o software tracker nessa pesquisa, para que os estudantes explorassem grandezas, como tempo, posição, velocidade e aceleração, existentes no movimento de uma queda livre. Então, né, o objetivo do presente relato foi identificar as contribuições das tecnologias digitais, sobretudo o uso do software do tracker, em aulas de física para abordar o conceito de queda livre. Então, né, para a coleta de dados, foi realizada uma intervenção no primeiro ano do ensino médio de uma escola pública localizada no sul de Minas Gerais, ainda no ano de 2019. Para que os alunos pudessem interagir ali com o software, né, os estudantes receberam um guia, no qual tiveram que seguir alguns passos para realizar a gravação e análise deste movimento. Também nesse guia tinha algumas questões, né, para direcionar a discussão sobre queda livre. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que pode observar uma equipe, né, que era composta por dois alunos, para gravar o movimento, né, da bola, que no caso foi o nosso corpo em queda livre, e a régua aqui que ela está segurando é um bastão de medida para que a gente tivesse uma referência. Então, né, durante a discussão ali, como eu falei, já tinha algumas questões, uma delas, a gente questionava os alunos sobre a velocidade inicial desse corpo. E com o auxílio dos gráficos que foram plotados pelos estudantes com o uso do tracker, né, e com a mediação da pesquisadora, todos os alunos responderam, né, corretamente, que a velocidade inicial era nula, porque o corpo, ele era solto de uma determinada altura, né, e não lançado de uma determinada altura. Numa segunda questão que a gente entende ser pertinente trazer para a discussão, a gente questionou se existia alguma aceleração nesse movimento. E se existia, qual que era essa aceleração? Assim como na questão anterior, os estudantes, eles recorreram aos dados fornecidos pelo software, só que nesse momento precisou de uma intervenção um pouco maior da pesquisadora, porque os estudantes, eles ficaram um pouco em dúvida sobre os conceitos de movimento, conceito de velocidade e aceleração. Então, depois dessa explicação, né, pela pesquisadora, os estudantes responderam corretamente, né, que existia uma aceleração, e que esta era a aceleração da gravidade. Então, né, a gente entende, né, dessa forma, que quando foi utilizado o programa Tracker, todos os alunos conseguiram compreender os conceitos envolvidos, uma vez que, com o uso do software, né, permitiu que os estudantes saíssem ali da posição passiva, de só receber a informação, e foram para uma posição ativa, porque os estudantes tiveram que explorar o pensamento crítico, né, mais próximo do saber científico, bem como se o curso tecnológico pode possibilitar uma relação entre a disciplina ensinada e o conteúdo estudante, atribuindo dessa forma o significado para o que está sendo abordado. Eu gostaria de fazer um comentário agora no final, né, dessa apresentação, que a tecnologia não é a salvação de tudo, né, ela está ali para apoiar o professor, mas ela tem que ser utilizada com o objetivo pedagógico, ela tem que ser bem planejada, né, para que tenham resultados efetivos lá com os alunos. Aqui eu trago as referências que a gente utilizou para a elaboração desse slide, agradeço a atenção de todos e deixo aqui meu e-mail também de contato. Obrigada. Olá a todos, eu sou o Fred Ayres, e junto com João Ferreira Fonseca, Luciana Vital Danta Souza e Andréia Gomes Furtado Aguilera, irei apresentar o nosso trabalho intitulado O uso das TICs no ensino remoto, aplicação da teoria da objetivação e da teoria da distância transacional. O que motivou esse trabalho foram os desafios dos professores em tempo de pandemia, principalmente na transição do ensino presencial para o ensino remoto. Muitos professores não tinham o devido letramento digital ou não tinham conhecimento sobre as plataformas específicas para utilização em sala de aula. Isso provocou uma diminuição considerável das interações humanas e do diálogo em sala de aula. O professor, com seus atributos de facilitador, incentivador, motivador e colaborador da aprendizagem, passou a ficar limitado em suas ações. Bom, nesse sentido, nós então resolvemos propor um curso de produção de videoaulas. Essa proposta de curso, ela tinha por objetivo não apenas trazer um letramento digital específico para a gravação ou a transmissão de videoaulas em tempo real, ou seja, de forma síncrona e de forma assíncrona também, a opção do professor, mas também de desenvolver habilidades com relação a duas dimensões, a dimensão do saber e a dimensão do ser, considerando dessa forma os conteúdos e os aspectos histórico, cultural e político de cada indivíduo. A teoria da distância transracional tem o foco no saber e no ser, portanto, nós percebemos que ela era ideal para aplicação num curso também de forma remota, não somente no presencial. Além disso, ela também tem a proposta de diminuir a distância temporal, a distância psicológica e a distância pedagógica e proporcionar, então, a superação dos desafios no sentido de interações humanas, principalmente porque nós podemos, com a minimização da distância psicológica, perceber os estados emocional e afetivo durante as aulas síncronas, com a participação dos alunos. E, por outro lado, diminuir a distância pedagógica, propondo diálogos educacionais, intencionais e construtivos, portanto. A teoria da objetivação, por sua vez, ela tem a proposta de desenvolvimento das atividades em grupo. É um estímulo ao desenvolvimento das ideias e das concepções com a participação de todos. E como que ela se propõe nesse sentido? Tem dois aspectos fundamentais da teoria da objetivação que nós propusemos durante o curso, que são o materialismo dialético, que é a proposta de trabalhar um indivíduo enquanto um ser político, social, histórico e cultural, com seus posicionamentos críticos, reflexivos e éticos. O outro aspecto é a ética comunitária, que é a identificação das relações de poder, de obediência, de solidariedade e de responsabilidade entre os membros do grupo. Não na forma de subserviência, mas no reconhecimento do papel individual. Cada um tem um objetivo, cada um tem suas habilidades. E, com isso, eles podem aplicar tais habilidades durante o desenvolvimento das atividades. E, assim, trabalhar o materialismo dialético e a ética comunitária. Embora nós tivéssemos sugerido dois temas, eles estavam livres para trabalhar suas próprias habilidades individuais nas suas áreas de conhecimento. Então, eles poderiam, sim, gerar uma videoaula para a aplicação, por exemplo, no ensino fundamental 1, de acordo com as salas de aula dos participantes. Com isso, nós percebemos a participação efetiva de todos dentro da ética comunitária. Trabalhos em grupo, com cada um trabalhando suas habilidades, mas reconhecendo em si mesmos os papéis individuais. A teoria da objetivação e a teoria da distância transacional, portanto, elas favoreceram o processo de ensino e aprendizagem utilizando as TICs, ainda que o curso tenha sido realizado de forma remota. Porém, durante os encontros síncronos. Isso foi notório. Nós percebemos claramente o trabalho sendo desenvolvido em grupo. Esse é um resumo do nosso trabalho e parabenizamos a coordenação do SNF 2021 pelo excelente trabalho ao longo de todo esse processo de construção desse evento. Um forte abraço a todos. Até mais. Olá, meu nome é Frederico da Silva Borges, sou professor na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jogra e Pimentel e eu vim apresentar o resumo de um trabalho denominado Desenvolvimento de uma Ferramenta Web para o Ensino de Hidrostatio. Esse trabalho visa apresentar uma atividade educacional que foi construída durante o curso de mestrado profissional em Ensino de Física no campus da Universidade Federal de Viçosa. Então, nessa atividade a gente tentou trazer um pouco do Ensino de Hidrostatio através do computador. Nossa proposta tenta abordar apenas o conceito de densidade e de densidade relativa do objeto em relação à água dentro do contexto da hidrostática. nossa justificativa em relação à criação dessa atividade é que a tecnologia hoje disponível e a facilidade em acessá-la tem alterado a relação das pessoas com quase tudo que elas interagem. Outra coisa que a gente acredita é que por ter um papel importante na sociedade a escola deve estar atenta sempre a essas novas mudanças e ser capaz de integrar essas mudanças no cotidiano para que se possa favorecer o desenvolvimento de indivíduos capazes de integrar e ser ativos na sociedade. As metodologias utilizadas para a construção dessa atividade foi o computador como ferramenta educacional como Valente cita no seu artigo 2003 em diversos outros artigos Pergunta no ensino de ciências está na dissertação do professor Lourencine Júnior de 1995 e também o conceito de hipertexto e hipermídia descrito no artigo de resenha de Barros. Então o nosso produto o intuito dele era construir uma ferramenta web que se valesse dos conceitos citados anteriormente de hipertexto e hipermídia para produzir uma atividade que pudesse ser realizada de maneira não linear. Então nós utilizamos de ferramentas web como HTML CSS JavaScript PHP MySQL e o resultado do nosso produto são diversas páginas web organizadas entre si e são interligadas por links ou nosso hiperlinks ou nosso então essa é uma imagem do nosso produto então nós aplicamos esse produto e a aplicação desse produto foi numa escola do interior de Minas Gerais para 65 alunos dos primeiros e segundos anos do ensino regular a tutinha e noturna de uma escola pública devido aos poucos dados nós não fizemos uma estatística em relação a obtenção de aprendizagem por meio do produto ao invés disso nós achamos mais útil saber qual a opinião do aluno acerca do produto e do tipo de metodologia utilizada pela nossa atividade educacional então em relação ao produto como ferramenta educacional como atividade educacional a gente conclui que ela tende de maneira satisfatória para os seus objetivos que é produzir uma atividade não linear e também que ela permite essa forma de leitura mais dinâmica a forma de construir o conhecimento de uma maneira mais dinâmica outra coisa que a gente considera válida outro ponto que nós consideramos válido é que a aceitação dos alunos em relação à atividade foi bastante positiva tivemos praticamente nenhum comentário negativo apenas a gente considera um feedback de que essa atividade talvez fosse também adequada para conteúdo para anos anteriores ciclos anteriores de educação ao invés do ensino médio também por não conter contas e ser mais teórico então a gente considera que essa atividade também pode ser aplicada por fim nós temos nossas referências que utilizamos para a construção desse resumo a gente agradece muito obrigado Olá muito prazer meu nome é Renan Gustavo Belloni eu vou apresentar aqui o manual de experimentos de física utilizando o smartphone como instrumento de medida que foi feito sob orientação da professora doutora Ana Lúcia Brandio esse trabalho ele descreve basicamente é um resumo do produto educacional que foi desenvolvido como parte da minha dissertação de mestrado ele é um trabalho que tem como objetivo propor um manual de experimentos de física que pode ser utilizado tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental que é construído tendo quatro roteiros de baixo custo cuja ideia é que a aquisição de dados seja feita exclusivamente por meio de um smartphone de um telefone celular através de diferentes sensores que são disponíveis dentro desses aparelhos esses dados eles são captados por um aplicativo gratuito chamado physics toolbox esse aplicativo ele está disponível tanto nas lojas de smartphones android quanto ios e ele é um é uma ferramenta que consegue utilizar os dados dos sensores como acelerômetro como luxímetro magnetômetro e assim por diante e apresentar esses dados para o usuário tanto na forma de um gráfico como na forma de uma tabela que pode ser baixada no computador e tratada o primeiro deles é uma ideia de como trabalhar a poluição sonora na escola cujo objetivo é justamente fornecer essa ideia inicial para os alunos do que é a poluição sonora e como isso pode ser medido através então do microfone do celular os alunos podem ir em diferentes pontos da escola em diferentes momentos e captando a intensidade sonora desses locais e comparando com valores de referência vendo se esses valores estão acima ou abaixo dos valores que são indicados ou são considerados nocivos para a saúde no caso do segundo roteiro ele mede o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies através de uma versão bastante simples do experimento do plano inclinado onde junto com as duas superfícies que cujo aliás o coeficiente de atrito será medido é colocado o smartphone com o acelerômetro ligado para captar exatamente o momento em que ocorre a aceleração após uma série de medidas o coeficiente de atrito para alguns pares de superfícies madeira 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 plástica madeira EVA madeira vidro e madeira papelão foram feitos no terceiro roteiro foi feita a determinação do campo magnético de um eletroíma a ideia desse roteiro é que seja validada a lei de ampere para eletroímas na forma de solenoide a lei de ampere basicamente diz que o campo magnético produzido por um eletroíma na forma de um solenoide depende principalmente da corrente elétrica e do número de espiras usando essa montagem foi possível perceber variadas medidas de campo magnético quando se mudou o número de espiras e mudou também a corrente elétrica que passava pelo fio da espira o que está de acordo justamente com a lei de ampere e por fim o quarto roteiro propõe uma maneira de determinação da aceleração da gravidade da terra através da análise do movimento de um pêndulo simples então usando o luxímetro que é um sensor de luz disponível nos celulares foi captado o exato momento em que o pêndulo passou por cima desse luxímetro abaixando a intensidade luminosa que chegava até o celular pegando-se a diferença entre diferentes momentos das passagens do pêndulo em cima do luxímetro foi possível determinar o seu período sabendo o tamanho do pêndulo em questão foi possível calcular a aceleração da gravidade da terra e esse é o meu trabalho eu espero que vocês se tenham interesse leiam a versão completa tem bastante coisa com muito mais detalhes eu agradeço o tempo muito obrigado Olá meu nome é Tameris Cristine Dias Rosa sou aluno do curso de licenciatura em física da UFIS Campus Alegre e vou apresentar o trabalho que tem como título de simulações computacionais no ensino de física em contexto investigativo uma revisão de literatura atividades experimentais no ensino investigativo mediados por tecnologias digitais podem ser alternativas para tornar o ensino de física mais atrativo e interativo com chances de promover o ensino que possibilite o desenvolvimento de habilidades e competências inerentes ao trabalho científico possibilitando ao indivíduo maior autonomia para lidar com situações de forma crítica significativa e reflexiva esse trabalho se propõe a mapear investigações que discutem atividades experimentais investigativas mediadas por simulações com o objetivo de trazer contribuições para a área de ensino de física apresentando um panorama geral dessas pesquisas que pode orientar aplicações em sala de aula e indicar possíveis lacunas que podem ser investigadas futuramente utilizamos princípios da revisão sistemática de literatura e da análise de conteúdo de Bardin em 2011 para proceder com a obtenção e análise de dados na pré-análise ocorreu a exploração das bases de dados para reunir os materiais e serem investigados as bases utilizadas foram períodos nacionais da área de ensino publicados em revistas de quales A1 A2 e B1 considerando o período de 2009 a 2019 Dos 710 periódicos da área de ensino foi efetuada a busca somente nos que estavam relacionados ao ensino de física ou ciências inicialmente foram selecionados um total de 84 trabalhos após uma análise refinada em que foi efetuada uma leitura flutuante dessas produções restaram 25 artigos utilizando o princípio de análise de conteúdos de Bardin esses artigos passaram pela fase de exploração do material na qual foram elaborados as unidades temáticas que agruparam esses trabalhos de acordo com suas características Os trabalhos da UT1 e UT2 se assemelham para apresentarem uma proposta didática e se diferenciam pois os trabalhos da UT2 apresentam resultados de implementação em sala de aula juntas essas unidades agrupam a maioria dos trabalhos 24 trabalhos o que é um resultado positivo pois estes apresentam abordagens didáticas mediadas por simulações animações e modelagens computacionais que podem auxiliar a prática docente em relação ao público-alvo das pesquisas 15 envolvem ensino médio 5 contemplam a formação continuada e apenas 2 envolvem a formação inicial indicando a necessidade de mais investigações que se preocupem com a formação docente ainda sobre o público-alvo evidenciam-se lacunas para investigações do contexto de ensino fundamental e curso de graduação na UT3 um artigo apresenta noções de professores sobre o uso de modelagem computacional por meio dessa revisão é possível inferir sobre áreas que constituem uma tendência de pesquisas por apresentarem maior número de artigos no caso da UT1 e UT2 e evidenciar possíveis vacunas entende-se que uma revisão completa irá abarcar tese e dissertações anais de eventos científicos e periódicos internacionais sendo essa uma meta futura do projeto de iniciação científica entretanto tomando como base periódicos nacionais é notório a carência de pesquisas que contemplem as noções de professores a respeito do uso dessa estratégia didática bem como de investigações no contexto de nível de ensino fundamental e superior além disso evidencia caminhos e ferramentas que podem ser úteis no processo de ensino e aprendizagem mediado por simulações computacionais em um contexto investigativo muito bem posso tocar né Renan beleza gente só uma breve comentário né se as pra nós aqui acho que estamos nesse nesse evento mas os apresentadores em geral são adeptos né meio que apaixonados pelo uso das chiques no ensino então eu diria se elas já estavam em franca ascensão dado o contexto da cibercultura né o avanço da microeletrônica durante todo o século 20 começo do 21 após o início desse ensino remoto emergencial então nem se fala né eu acho que as as chiques são aí a bola da vez no na questão do ensino hoje em dia os temas aqui apresentados muito interessantes diversos né bem diversificados e certamente uma das maiores dificuldades pelo menos a minha foi mesmo ter compactado apresentação em míseros cinco minutinhos né ainda que como disseram aqui no chat o pessoal tá um pouco mais acostumado agora com gravação de vídeos por causa do ensino remoto né tudo tem o seu lado positivo e negativo né bom tá aberto aqui pra perguntas por enquanto pelo que eu vi no chat tem pergunta pro trabalho do Renan acho que três pessoas fizeram aqui perguntando sobre o software que ele utilizou né se agora apareceram mais algumas aqui ó deixa eu voltar aqui então se é possível fazer isso com FIFOX não sei se é assim que a gente pronuncia já já o Renan fala se o trabalho do Renan sobre esse trabalho gostaria de saber se os roteiros foram aplicados na mesma turma série se esses roteiros se encontram disponíveis para serem replicados e depois tem outra pergunta para o segundo trabalho ainda tem mais Renan resultado da aprendizagem enfim o pessoal está interessado aí no trabalho do Renan com a palavra lembrando que a gente precisa ser bastante sucinto aqui né gente olá bom dia muito obrigado pelo interesse deu trabalho vale então é bom que o pessoal gostou deixa eu ver se eu consigo olhar todos aqui se eu pular alguma pode me avisar por favor o aplicativo que eu utilizei foi o Physics Toolbox apesar do nome em inglês ele está totalmente em inglês que eu saiba é possível aplicar o FIFOX sim eu fiquei entre os dois no começo do trabalho eu acabei optando pelo Physics Toolbox só por uma questão de estética do aplicativo mesmo a maneira como ele apresenta os dados pra mim era mais bonito mas em termos de obtenção eles até onde eu saiba são totalmente equivalentes então se você quiser usar o FIFOX eu acho que vai ter os resultados parecidos os roteiros eles estão disponíveis ele eu falei na apresentação eles são o produto que veio do meu mestrado que é um mestrado profissional ele pode ser obtido aqui no site da UFSCar já está colocado então não precisa ler a dissertação toda eu acho que dá pra pegar só o produto ele fica condensado ali sozinho e dá pra pegar e tá mais explicado lá o que foi feito e etc só que eu não lembro se eu falei disso na apresentação eu acho que não esses roteiros eles não foram aplicados em salas eles foram enviados para professores então eu peguei os meus colegas que estavam fazendo o mestrado comigo que todos são professores de física eu entreguei pra eles pedi pra eles reproduzirem e me dar um feedback do que eles achavam porque a ideia é que esse manual seja para professores que professores apliquem em suas salas na ausência das aulas das aulas presenciais foi bem na época em que a paralisação aconteceu eu não tinha como aplicar isso para alunos então já que os professores iam aplicar eu apliquei para os professores mesmo então eu não tenho nenhum resultado de aprendizagem efetivamente pelo menos nesse trabalho esse ano aqui como algumas turmas na escola onde eu trabalho voltaram eu consegui fazer sim isso não está escrito lá mas eu consegui fazer e em geral o pessoal gostou eu tive um retorno interessante principalmente do da medição da poluição sonora onde eles conseguiram perceber que existem locais na escola em certos períodos que o nível de barulho é muito alto principalmente em intervalos e lugares onde tem muita concentração de pessoas além da distanciamento social por causa do covid teve um negócio aí de poluição sonora interessante também mas eu não consegui aplicar todos ainda esses resultados de uma maneira geral eu vou ficar devendo o que eu me lembro é isso teve mais algum que eu posso responder acho que não Renan mas todo jeito deixa eu passar uma outra pergunta que fizeram aqui para o segundo trabalho se não me engano do Frederico o uso das ticas no ensino remoto aplicação da teoria da objetivação e da teoria da distância transversional perguntou-se em relação a teoria apresentada nesse trabalho que dicas ela apresenta para a superação dos desafios de interação Frederico obrigado Osvaldo Renan Roberto demais colegas que estão aí também veja com a pandemia essa questão da aula remota realmente essa questão da interação ela foi muito dificultada a primeira coisa é não subestimar os alunos que querem participar da aula eu digo isso porque a aula gravada ela é completamente diferente da aula síncrona a aula síncrona ela permite sim interações então uma não é não tem receita não tem receita essas teorias elas se fundamentam por quê? porque elas elas proporcionam o trabalho em grupo então trabalho em grupo é fundamental então quando passar por exemplo vou dar um exemplo como eu disse não tem receita você precisa sentir a gente precisa sentir a turma também e ver quais são os interesses da turma mas eu vou dizer um exemplo que eu fiz e deu certo que foi o trabalho apresentar por exemplo um problema uma situação problema para os alunos e eles desenvolverem em conjunto na própria aula você pode usar a própria aula para eles desenvolverem isso em conjunto com isso eles têm uma participação muito ativa uma outra coisa que eu fiz também um outro recurso que eu tenho utilizado é no início da aula colocar vídeos no youtube música poemas alguma coisa assim e pedir para eles comentarem então isso permitiu que eles interajam então eles estão interagindo entre eles discutindo sobre música sobre poemas sobre tudo isso isso permite uma aproximação entre eles e essa aproximação ela se efetiva durante a aula então durante a aula eles mesmos começam a perguntar um para o outro começam a conversar entre eles isso permitiu também uma interação maior veja que o nosso objetivo não foi simplesmente apresentar um programa o OBS no caso OBS Studio para o letramento digital mas sim no fundo é trabalhar os conceitos de física conforme foram apresentados inclusive ontem o professor Moreira o professor Wyman apresentou isso hoje também com os recursos que tem aqui a ideia é essa então não sei se é uma dica ou se é um exemplo mas fica fica essa questão sim agora o que eu volto a dizer o mais importante de tudo é não fazer simplesmente uma aula gravada e deixar lá para os alunos o mais importante é participar efetivamente junto com os alunos se for gravar a aula se muitos alunos não assistirem a sua aula acontece acontece mas faça a aula síncrona com aqueles que estão ali participando não negligencie não negligenciemos jamais esse momento de interação mesmo que seja com um aluno mas é importante isso daí é isso legal me permite só uma não complementação mas enfim uma discussão que poderia ser feita com o Frederico com certeza bastante por fora daqui porque aqui não vai dar tempo mas é a aplicação disso na questão do ensino à distância né Frederico porque tem até o Romero Torre gosto muito dele e quando ele discute ele critica esse termo educação à distância ele defende educação sem distância seja no ensino presencial seja na educação à distância porque você pode estar presencialmente com um aluno ali mas estar transacionalmente bem longe bem afastado dele a depender da sua aula né enquanto que você pode estar no ensino online e estar muito próximo dele então essa é uma discussão bem interessante eu diria até bem apaixonante para quem quiser estudar aí só uma última pergunta uma última perguntinha aqui se bem que a gente não sei tem três minutos acho gostaria de perguntar sobre o uso do software tracker os alunos fizeram análise de dados em casa houve dificuldade com a ferramenta isso e tem um outro comentário mas aí acho que é uma pergunta na teoria da objetivação de Radford identifica a interação por meio dos gestos entre os participantes já participei de alguns encontros com ele aqui no Brasil mas aqui no caso então software tracker rapidamente bom dia a todos Diego na verdade foi na sala de aula os alunos eles fizeram a análise em duplas usando os computadores da escola e não houve tanta dificuldade porque a gente utilizou meio que um guia dos passo a passo que os alunos tinham que fazer para tentar ali interpretar os dados da queda livre então assim no geral claro que tem algumas dificuldades quando se utiliza uma tecnologia que não é tão assim do cotidiano dos alunos mas foi uma dificuldade pequena para eles compreenderem como fazer o passo a passo legal Leandro desculpa Renan acho que praticamente britânicos 9,38 olha só se fosse combinado obrigado gente excelente trabalho eu tinha aqui várias questões mas como o professor colocou o nosso tempo é curto parabéns a todos eu vou fazer de novo só a checagem da próxima rodada bom algumas pessoas vão apresentar um outro trabalho então o Federico já está aqui o Renan também vou pedir para o Felipe Gustavo Felipe Gustavo se encontra se tiver mande uma mensagem para eu te colocar como co-host além do Felipe a gente tem o Rafael Vitor Rafael Vitor Rafael Vitor já te vi aqui vou te colocar como co-host o que mais temos o Augusto César opa Augusto Bicardo beleza deixa eu te achar aqui também vou te colocar como co-host legal gente a gente vai seguir a mesma a mesma estrutura vou começar soltando os vídeos depois a gente vem para o momento de discussão com o professor Osvaldo vamos lá deixa eu achar aqui construção conseguem ver né legal vou soltar aqui o vídeo Frederico da Silva Borges sou professor na escola estadual de ensino fundamental e médio de opimentel e apresentar o resumo da construção de uma atividade com enfoque CTSA utilizando o Google Formular esse trabalho vem apresentar uma atividade educacional com enfoque CTSA que foi criado utilizando o Google Formular nessa atividade a gente tentou utilizar a ideia de hiperlinks contida nos hipertextos para tentar fazer uma atividade não linear a justificativa a construção dessa atividade se baseia no fato de que a pandemia de Covid-19 impactou bastante todos os integrantes da vida escolar então trouxe diversas mudanças muito abruptas e uma delas é a implementação das aulas não presenciais então surge a necessidade de criar possibilidades para que a aprendizagem ocorra de maneira não presencial então a gente tentou buscar alternativas para essa aprendizagem ocorrer de outras maneiras uma das metodologias utilizadas para a construção desse resumo e desse ter de atividade foram os pressupostos de horas da abordagem CTS de Santos e Mortimer de 2000 e também a utilização de ferramentas online em ciências por rei do Manho Oliveira em 2010 então durante o percurso da atividade existem diversas respostas que levaram a caminhos diferentes como se fossem links ou hiperlinks ou nós como se diz em hipertexto então o aluno ele vai realizando cada resposta ele é encaminhado para uma outra sessão e nem sempre ele vai percorrer todos os caminhos possíveis são diversos caminhos cada aluno percorre uma trilha para poder chegar à resposta final ou ao fim da atividade existem diversas opções e cada opção leva a um determinado contexto ou uma refutação ou uma continuidade para que essa refutação seja dada mais para frente ou uma confirmação então dependendo da opção ele vai ser refutado automaticamente ou não ele vai sendo desenvolvido o conceito para ele ser refutado mais tarde então nós queríamos que o aluno analisasse do ponto de vista científico utilizando metodologia científica um problema a aplicação foi feita para 68 alunos do ensino médio em escola pública no interior do estado do Espírito Santo durante o período de aulas remotas esse número de alunos foi baixo devido a dificuldade de conexão dos estudantes na cidade então nem todos os alunos da escola foram atendidos com a atividade devido a falta de conexão devido aos poucos dados nós não fizemos uma análise estatística das respostas dos estudantes para saber se houve aquisição de conhecimento ao invés disso a gente preferiu analisar a opinião dos alunos acerca do tipo de atividade da metodologia empregada nela nós geramos uma planilha de respostas uma ferramenta que o Google Ramblados possui e analisamos essa planilha as nossas considerações em relação a isso é que o produto ele como atividade educacional ele atende de maneira satisfatória o que foi proposto como uma maneira de construir possibilidades de aprendizagem e também a gente considera que foi satisfatória devido a recepção dos alunos então a gente tivemos três opiniões que não foram que o produto não era satisfatório e em 77 alguns alunos repetiram mais de uma vez a atividade e as opiniões dentro do formulário e fora dele foram bastante positivas sendo que os alunos gostariam que mais atividades com esse formato fossem realizadas então aqui são as nossas referências nós usamos para esse resumo e a gente agradece a participação Olá muito prazer meu nome é Renan Gustavo Belloni e eu vou apresentar aqui o trabalho chamado determinação do coeficiente de restituição de bolinhas de borracha e ping-pong utilizando o smartphone que é uma derivação direta do meu trabalho de mestrado baseado na aquisição de dados através de smartphones a ideia desse trabalho resumidamente é determinar através de uma abordagem experimental simples que utiliza o smartphone como instrumento de coleta de dados o coeficiente de restituição de bolas de borracha e de ping-pong em colisões contra o chão após elas caírem de uma altura pré-definida a maneira como essa análise e a determinação desse coeficiente foi feita foi através do intervalo de tempo entre múltiplas colisões da bolinha contra o chão quando lançadas da altura conhecida inicial a altura calculada entre cada batida com o chão foi feita considerando-se um movimento livre de queda livre e movimento vertical após bater no chão a montagem experimental que foi utilizada é bastante simples basicamente precisa de um telefone celular rodando um aplicativo que consiga medir o intervalo de tempo entre duas passagens de algum objeto na frente do sensor de proximidade nesse experimento em específico foi utilizado o physics toolbox para essa medição e uma bolinha que pingue na frente do celular múltiplas vezes é interessante que de alguma maneira os kicks sejam contidos num espaço pequeno para que a bola sempre passe na frente do sensor e a medição do tempo correta seja feita então basicamente uma vez que o tempo necessário entre cada quique é medido foi calculado a altura considerando-se simplesmente g vezes t ao quadrado dividido por 2 a altura entre cada quique foi utilizada para calcular o coeficiente de restituição foi feita algumas repetições para cada bolinha e para cada altura até que se chegou nos resultados das tabelas 1 e 2 então cada vez que as bolinhas pingam no chão elas voltam para cima em alturas um pouco diferentes em relação a cada bolinha é possível perceber foi possível perceber nesse experimento que a bolinha de ping-pong sempre voltava mais alto sempre demorava mais tempo para retornar ao chão o que deu a ela um coeficiente de restituição maior do que a bola de borracha um resultado que está bastante coerente com o que se encontra na literatura em experimentos digamos mais sofisticados para medição desse coeficiente de restituição e é um experimento muito simples de se fazer em sala que eu acredito que possa ser reproduzido e que vai apresentar resultados parecidos em diferentes cenários muito obrigado por terem me ouvido espero que possam ler o trabalho completo qualquer dúvida estou à disposição olá meu nome é Felipe Gustavo Silvio eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que tem como check-in nanotecnologia no ensino em ciências sou orientado pela professora doutora Mônica e tenho como orientadora professora doutora Natasha Millari todos nós somos da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o estudo de caixês professor geral de cidade a introdução do nosso trabalho primeiro na BNCC depois nos temos contemporâneos universais que contextualizam um determinado tema possibilitando ser utilizado nessa aula de aula uma pesquisa bibliográfica em recursos online voltados para a professora sobre o ensino fundamental e o ensino médio atividade no ensino de nanotecnologia uma atividade voltada a pesquisa em nanotecnologia através do uso de um site para alunos do sexto e sétimo ano do ensino fundamental e a autofagia acadêmica que vai falar da não eficiência em divulgação científica dos objetivos o meu objetivo geral é desenvolver o meio de divulgação científica em nanotecnologia através da criação de uma ferramenta tecnológica SITE um site que contém roteiros experimentais e medidas eletrônicas e os objetivos específicos iniciam através da sondagem da literatura das ferramentas tecnológicas existentes para a divulgação científica levantamento de quais experimentos podem ser realizados a procura de ferramentas viáveis para a produção de sites e a busca dos materiais para a realização de cada experimento os objetivos específicos começam com a testagem da eficácia de cada um deles e a procura por materiais de fácil posição materiais alternativos de descrição a produção e a edição dos vídeos para a divulgação do site a divulgação do site e a validação do produto através do desfile de opinião e a justificativa da ferramenta justamente através de uma pergunta que é como viabilizar a divulgação científica em nanotecnologia no ensino em ciências através da criação de um sítio primeiro porque há poucos sites em divulgação científica e nanotecnologia no Brasil e destes poucos alguns estão desatualizados e deixam de ser uma ferramenta metodológica para ser utilizada na sala de aula dos materiais e métodos inicialmente nós buscamos quais informações são necessárias para formalizar essa criação desse site para cada experimento gravado desde o objetivo até a aplicação a pesquisa que nós realizamos ela é a qualitativa da escritiva exploratória aplicada e bibliográfica e após a criação do produto uma pesquisa de validação que vai ser anexada ao site e essa vai ser a nossa dos resultados dos resultados alcançados que nós temos primeiro essa seria a visão do site que nós temos a visão de alguém que utiliza um computador então ele teria essa visão aí essa é uma outra parte do site que nós temos também a visão de alguém utilizando uma página na web através do computador e essa é a versão desse layout de alguém utilizando um celular dos experimentos que nós temos nós temos o efeito Tindle formação de nanofilme síntese de nanopartículas de prata utilizando suco de limão ferro fluido caseiro sensor HDR e resistor variado com velocidade nanopartículas de óxido de zinco construção de um sistema de luz ultravioleta e pontos quantos de carbono desse experimento nós podemos destacar por exemplo que eles são usam materiais de fácil posição e ao utilizar esse material de fácil posição fica mais fácil do professor reproduzi-los em sala de aula e fazê-los justamente com os alunos uma outra possibilidade é que esses vídeos dos experimentos serão anexados ao site e os professores poderão utilizá-los também como uma ferramenta metodológica as perspectivas futuras que nós temos para a conclusão do trabalho é realizar experimentos gravados e editados preparar os roteiros experimentais o site que está em fase de preparação e preparar e avaliar a nossa pesquisa de opinião as perspectivas futuras é utilizar o site ao se tratar do tema de nanotecnologia fazer divulgação científica em uma página do web e que o site sirva como uma ferramenta metodológica viável para os professores e essas são as minhas referências muito obrigado olá meu nome é Rafael Terta e eu venho aqui apresentar o nosso trabalho o sistema Massa Molas um estúdio de casa usando o software como bem sabemos as tecnologias digitais da informação e comunicação hoje em dia vem se introduzindo cada vez mais dentro da sociedade fazendo com que a maioria de nós não vivêssemos sem nossos smartphones e computadores sendo assim a gente pode utilizar destes aparelhos tecnológicos para criar e também utilizar de propostas de ensino já produzidas no meio regular integral ou como bem sabemos que está sendo ativamente no ensino remoto sendo assim esse trabalho busca descrever um estudo de casos por observação direta o que quer dizer com isso quer dizer que não utilizaremos de modelos matemáticos propriamente ditos mas sim de manipulações nas propriedades do sistema criando diferentes situações no experimento que possam ser explicadas escolhemos o software algodô pois demonstra uma grande acessibilidade e dimensão de estudo pois sua interface é relativamente mais simples e pode ser utilizada por diferentes níveis escolares o modelo proposto é aparentemente complexo em seu caso geral pois é considerado algumas propriedades físicas e matemáticas que pessoalmente são vistas na disciplina de mecânica clássica 1 e 2 assim a gente pensou em pegar quatro casos particulares deste modelo para que pudesse direcionar a diferentes níveis de ensino inicialmente consideramos destas constantes e propriedades do sistema para que pudéssemos formular e explicar cada caso que veremos adiante no primeiro caso a dinâmica é ocasionada pela mola 2 fazendo com que o bloco 2 oscile porém pelo bloco 1 tem uma inércia muito alta ele acaba aparentemente não se movendo no segundo caso podemos perceber que as duas molas desta vez estão deformadas fazendo com que o bloco 1 ele oscile por meio das duas forças porém o bloco 2 ele acaba não tendo um efeito muito perceptível a mola pois sua inércia é muito grande para o terceiro caso como bem sabemos a constante da mola quanto maior mais resistente é a deformidades logo a gente deslocando o bloco 2 ele acaba oscilando diante da mola 2 porém não vemos efeito causados pela mola 1 logo também o nosso bloco 1 não se move ou aparentemente não se move no quarto caso desta vez consideramos a constante da mola 2 muito maior e deslocamos as duas massas em dx fazendo com que os dois oscile em mesma frequência já que desta vez a mola 2 é que é altamente rígida podemos perceber pelos gráficos que no caso especial ele acaba causando um gráfico tão quanto caótico porém para o primeiro e terceiro caso que consideramos deste trabalho mesmo que os gráficos no qual o software permite sejam diferentes o efeito no bloco 1 dele está parado pela velocidade ser muito menor aqui não dá para ver mas a velocidade ficou 0,02 metros por segundo fazendo com que nenhum software analise ao aproximar o máximo possível podemos perceber por meio desta proposta que o algodão é capaz de favorecer desde o mais básico a sistemas mais elaborados da mecânica também sendo possível diante de nossas pesquisas trabalhar óptica e eletromagnetismo formando uma vasta gama de instrumentos utilizados e elaborados por docentes e pessoas leigas quanto ao modelo propomos uns investigativos porém deixamos a missão da autonomia do professor utilizar da maneira que mais convém apropriado relacionado ao nível de ensino no qual atua aqui encerro minha apresentação mostrando as referências utilizadas e eu agradeço pela atenção bom dia meu nome é Augusto Bicado sou estudante do curso de física licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo e junto com Márcia da Costa eu escrevi o trabalho chamado como simulações virtuais são usadas em abordagens didáticas de física moderna contemporânea o ensino de física moderna é um tema recorrente nas pesquisas sobre o ensino de física e neles são listados diversos fatores que dificultam o ensino desses conteúdos porém as simulações virtuais são ferramentas que são constantemente citadas como facilitadoras do processo de ensino de conteúdos de física moderna já que elas promissiam um ambiente motivador incentivam a participação dos alunos e promovem aprendizagem significativa porém além de se usar ferramentas no ensino de física é necessário planejar muito bem como elas serão utilizadas para conseguir alcançar os resultados pré-estabelecidos logo diante desse cenário foi realizada uma revisão sistemática de literatura a fim de investigar como as simulações estão sendo inseridas em sequências didáticas abordagens didáticas ou aulas de física moderna contemporânea esta revisão segue o método organizacional descrito na análise de conteúdo de Bardam logo ela se decompõe em três processos a pré-análise a exploração do material e a análise de resultados durante a pré-análise as bases de dados foram investigadas a fim de reunir o material que seria analisado na revisão as bases de dados escolhidas para esta revisão foram periódicos nacionais da área de ensino publicados no período de 2009 a 2020 com quales A1 A2 e B1 segundo quales periódicos plataformas sucupir e por último foram utilizadas algumas palavras-chave para delimitarem ainda mais os resultados e estas foram ensino de física moderna barra quântica simulações virtuais barra computacionais efetuando esta busca na base de dados inicialmente foram encontrados 710 periódicos da área de ensino porém só foram considerados aqueles que fossem da área de ensino de física ou ciências e que tivessem artigos que utilizassem simulações virtuais em suas abordagens didáticas logo chegou-se ao resultado de 10 artigos que se distribuem nos seguintes periódicos o primeiro foi o ciência e educação de quales A1 com um artigo o segundo foi o caderno brasileiro de ensino de física de quales A2 com três artigos o terceiro foi o investigação em ensino de ciências de quales A2 com dois artigos o quarto foi a revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia de quales A2 com três artigos e por último a revista brasileira de pesquisa em educação em ciências de quales A2 com um artigo a próxima fase da revisão seria a exploração do material nesta etapa cada um dos artigos encontrados na pré-análise seria lido cuidadosamente e eles seriam organizados em unidades temáticas que agrupam os artigos de acordo com suas características predominantes foram elaboradas três unidades temáticas que contêm onze artigos só foram encontrados dez artigos na pré-análise porém um artigo se encaixou em mais de uma unidade temática a unidade temática um apresenta os artigos que contêm sequências didáticas em que os alunos interagem com a simulação por meio de uma atividade investigativa com cinco artigos a unidade temática dois apresenta os artigos que contêm sequências didáticas em que os alunos interagem com as simulações seguindo atividades propostas pelo professor com três artigos a unidade temática três contêm os artigos em que as sequências didáticas apresentam simulações que são demonstradas pelo professor com três artigos analisando as unidades temáticas é possível perceber que as simulações são frequentemente utilizadas de maneira interativa seja seguindo atividades propostas pelo professor ou de maneira investigativa também mostrou que alguns professores preferem utilizar as simulações virtuais de maneira demonstrativa projetando as simulações em vídeos ou apresentações de slides e demonstrando para a turma melhor o seu funcionamento e seus resultados essa revisão também ajudou a evidenciar que as simulações facilitam a aprendizagem promovem o ensino mais interativo e podem ser alternativas para a implementação desses temas no ensino de física essa revisão também apresentou diferentes abordagens e diferentes formas de se utilizar simulações no ensino de física que podem ser utilizadas em abordagens futuras e também disponibilizou o endereço eletrônico de diversas simulações que podem ser utilizadas em outras abordagens novamente essas são algumas das referências utilizadas nessa apresentação e no meu trabalho novamente bom dia a todos e obrigado por assistir ok muito bem provavelmente não porque a gente diminui um pouco número de participantes mas vai que alguém chegou aí no meio do caminho eu sou Oswaldo Canato Júnior professor do IFSP do Campo São Paulo e estamos coordenando essa sessão aqui de trabalho que tem que ser muito ágil então já vamos ver aqui que perguntas foram feitas e temos 15 minutos né para para discuti-las o no trabalho do Renan eu captei aqui duas perguntas Renan em que série que você aplicou aquela experiência lá com o smartphone e o coeficiente de restituição né e se o sensor de proximidade pode funciona em qualquer smartphone beleza antes de mais nada deixa eu me desculpar porque estão quebrando literalmente a parede aqui fora então vai ter algum barulho foi aplicado no primeiro ano do ensino médio que é onde o material que eu trabalho ele tem a parte de quantidade de movimento e colisões então foi foi com turmas do primeiro ano do ensino médio e até onde eu saiba funciona com qualquer celular porque o sensor de proximidade ele fica aqui na frente e basicamente serve para desligar a tela quando você coloca ele na orelha mas todos eles até onde eu saiba bater porque todos eles tem essa função de desligar então qualquer smartphone que detecte se tem alguma coisa na frente dele funciona não precisa de realidade aumentada nem nada do tipo é uma coisa bem simples então eu creio que funciona com todos virtualmente e em que série que você aplicou a atividade não sei se você respondeu primeiro ano ensino médio turmas beleza beleza pura do trabalho do Felipe o Felipe já trocou assunto foi mais uma dica para ver a questão do texto da Cristina Abdalha sobre as partículas elementares do trabalho do Rafael tem uma pergunta aqui Rafael sobre se o Algodoo o software funciona offline ou em celular estamos escutando bem sim então o Algodoo ele só permite atividades em computadores porém se o aparelho celular no caso o aparelho eletrônico ou um iPod aí é que vai funcionar ah uma outra questão dele qual é a segunda parte desculpa ele é offline ah sim ele é totalmente offline a questão é que ele também tem um como ser de volta um local internet onde professores pesquisadores pessoas que querem se divertir podem postar esses os modelos e lá mesmo outras pessoas baixarem para poder utilizar eu acho que seria isso ok do trabalho do Augusto perguntaram se Augusto desses artigos se você consegue identificar se desses artigos surgiram uma nova série de webinários ops deu um problema enfim se o se dos artigos que o Augusto estudou né elencou surtiram maior eficácia na aprendizagem dos alunos em sala de aula você conseguiu identificar esse tipo de coisa oi tá me ouvindo direitinho sim todos os trabalhos analisados nessa revisão tiveram resultados que condiziam com seus objetivos então foi uma então esse foi um dos resultados que estão descritos no meu trabalho que o grau de interatividade das simulações depende dos objetivos que você tem se isso for planejado de forma sistemática você vai conseguir resultados positivos ok e teve uma pergunta geral falando o seguinte nas aplicações vocês observaram se as dúvidas dos alunos estavam mais relacionadas ao uso dos aplicativos de smartphones ou aos conceitos é geral mas está mais focada aí na questão de quem apresentou a questão das simulações e dos smartphones né então está aberta mas é uma pergunta que eu diria que realmente geral até mesmo como estamos com tempo aqui por enquanto se até o pessoal da outra sessão que falou sobre tracker por exemplo quiser participar dessa dessa resposta não tem problema né enfim vocês observaram se as dúvidas dos alunos estavam mais relacionadas ao uso dos aplicativos de smartphones ou eu diria aos aplicativos em geral ou aos conceitos quem que gostaria de ser o primeiro a responder essa eu posso responder quanto a esse modelo que eu que eu produzi nessa proposta não deu tempo de aplicar porque a gente pensou em fazer para a residência e como é residência pedagógica e como é sequente ao conteúdo que o professor da instituição aqui no básico está seguindo a gente acabou não chegando nos conteúdos que seriam adequados que seria a partir de Newton onde poderia falar do sistema massa-mola e também a parte relacionada à energia ou oscilações que assim a proposta foi bem aberta para todas essas áreas mas eu já apliquei outros trabalhos em salas de aula onde inicialmente teve a questão por conta da questão do software porém ajudou bastante os alunos nessa questão de que quando eles se acostumaram caso tenha mais de uma sessão eles já conseguem pegar uma coisa ou outra e facilita demais para que eles consigam observar daqueles conceitos e até a parte matemática que está sendo colocada na sala de aula ok Renan você que trabalhou lá com os smartphones então eu coloquei uma mensagem aqui também ah sim por incrível que pareça a parte que eles tem mais dúvidas é com o aplicativo porque apesar de todo mundo saber mexer no celular sabe mexer em rede social em facebook instagram etc mas a questão de coletar um dado de uma maneira um pouco mais rigorosa de posicionar as coisas de preparar o experimento isso era uma novidade então eles entenderem como que funcionava o aplicativo o que que estava sendo medido o que precisava acontecer para a medida ocorrer isso levou algum tempo então a parte teórica no fim das contas é mais simples todo mundo sabe fazer todo mundo entende o que precisa mas a parte prática deu mais trabalho certo eu vou dar uma contribuição aqui é uma é uma preocupação que eu tenho porque ao mesmo tempo que acho que todos nós aqui mas eu posso dizer mais por mim evidentemente sou um um apaixonado aí do uso das tecnologias enfim do ensino mas ao mesmo tempo claro que tem tem lados que nos dão algumas dúvidas algumas preocupações uma delas é a questão do eu vou chamar assim uma certa opacidade conceitual como assim vamos pegar o trabalho do Renan enfim se fosse um experimento fisicamente realizado em laboratório tradicional digamos assim você pegava uma trena e o relógio e ia fazer as medidas e depois os cálculos o Renan usa o smartphone dentro dele tem um um app e usa-se um sensor então fica 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 meio que automatizada digamos assim a medida então até que ponto isso por um lado auxilia ou traz algum obstáculo para o aprendizado no sentido de fazer medidas e por outro lado se não traz a dúvida de mas como que esse aparelhinho consegue fazer a medida eu fiz recentemente um curso de arduino e mesma coisa a gente no arduino a gente usa e tudo é medido numa porta analógica voltagem correntes umidade mas como funciona exatamente o sensor de umidade o sensor disso o sensor daquilo em geral não se discute muito então é uma questão também aberta aqui para quem quiser aí discutir o próprio Renan que estava falando ou quem fez a pergunta para mim mas antes espera aí só para a gente ser justo aqui me fizeram fizeram aqui alguma pergunta para o peraí a Ariad Ariad ia fazer uma pergunta acho que acabou não fazendo né por enquanto enfim então está aberto seja para vocês discutirem com o que eu falei aí ou com outras enfim estamos com um tempinho aqui ainda para discussão Renan você já trabalhou com o Arduino não eu trabalhei um pouquinho com o Lego o robozinho do Lego mas pouca coisa mas deixa eu provocar só um pouquinho Renan você saberia explicar como que o smartphone faz a medida da distância eu particularmente sim porque esse trabalho do coeficiente de restituição ele é meio derivado do trabalho de mestrado que eu fiz e eu pego um capítulo só para discutir como que os sensores funcionam então todos que eu usei no trabalho de mestrado eu fiz uma pesquisa na parte física e tecnológica da coisa em relação aos sensores que eu explico brevemente como que cada um funciona legal eu acabo não levando isso muito para os alunos porque é mais complexo alguns deles precisam de usam capacitores capacitômeras capacitômeras usam capacitores de circuito integrado que não eles não tem muito como trabalhar mas em geral eu pego um tempo quando eu quero fazer esse tipo de experimento para falar sobre o que está sendo medido ali como que aquilo é medido e por que que a gente está fazendo aquilo daquela maneira poderia fazer analogicamente com a trena mas a ideia de usar o smartphone é justamente para eliminar eliminar não mas tentar diminuir o erro o erro experimental porque você fazer isso na mão acho que todo mundo aqui fez na faculdade é trabalhoso é um negócio que acaba carregando um erro maluco então essa era uma tentativa de também melhorar isso um pouco só para contextualizar um pouco o Renan e colegas a minha pergunta é uma certa angústia que vem leis lá do meu mestrado doutorado com o orientador o Luiz Carlos de Menezes e ele brincava assim antigamente a gente pegava um telefone um telefone com o fio enfim e dava algum problema não estava escutando bem você ia lá desrosqueava a parte que você escuta desrosqueia a parte que você fala olha lá dentro tem um capacitor estourado você podia pegar um ferro de solda trocar e você mesmo consertava o seu telefone hoje em dia dá um problema no celular quem é que consegue explicar o que exatamente aconteceu aí você acaba trocando o celular muitas vezes porque nem compensa então essa opacidade conceitual que eu estou dizendo o que será que está acontecendo ali dentro daquele aparelho para ele fazer aquela medida ou para ele funcionar daquele jeito mas ok a Arandi fez aqui a pergunta sobre a nanotecnologia agradecendo que vocês fizeram citaram um trabalho lá da UTF-PR mas a pergunta é vocês estão colaborando diretamente com algum grupo de pesquisa em física de nanotecnologia por exemplo Felipe alô bom dia vocês me escutam? sim então nós agradecemos as mensagens em relação ao nosso trabalho que é um trabalho de divulgação científica que tem sido um desafio muito importante até mesmo para a divulgação da própria nanotecnologia no ensino nós sim fazemos trabalhamos com duas professores em nanotecnologia a Mônica de Meshquita Lacerda e Natasha Siguriru e elas fazem desenvolvimento a análise de nanopartículas e as suas aplicações então a ideia é justamente que o site ele tenha vídeos que sejam disponibilizados para os professores para a comunidade em geral também e que esses experimentos possam ser divulgados e reproduzidos com materiais de fácil que são perfeito temos aqui se não me falha o relógio aqui Renan mais três minutinhos sim se alguém quiser foi fala Renan eu ia fazer uma pergunta aproveitar o tempo que a gente tem que o Renan comentou sobre o erro e essa é uma coisa que me intriga também porque de alguma maneira por mais que você troque o procedimento evidentemente que você pode ter ali durante o processo alguns fatores que precisam ser corrigidos ou que levam a resultados diferentes e aí a minha pergunta é geral quem quiser responder fica à vontade é como é que é trabalhado essa questão na possibilização das tecnologias do erro o papel do erro na ciência né imagino que por exemplo quando você coloca lá a body anti ping pong se ela for para uma determinada angulação ela vai sair um pouco do sensor se deve alterar um pouco os resultados enfim entre outros procedimentos o erro ele nesse sentido pode ser utilizado como um disparador de discussões ou os alunos ficam com medo de não bater o resultado como é que é isso então no meu caso eu sempre acabo discutindo os erros com os alunos e as possíveis fontes de erros porque a maneira como eu tentei diminuir a questão de você sair fora do sensor é colocar canaleta então tem duas canaletas na frente que não deixa a bolinha ir para o lado ela só pode ir para a frente mas claro ela acaba batendo dos lados e isso afeta o resultado que normalmente aconteceria mas eu explico para eles que a ideia pelo menos nos experimentos que eu faço não é acertar o resultado com precisão de cinco casos decimais entender que se pingou uma vez deu um segundo o outro tem que dar menos o outro menos e o outro menos porque há uma perda de energia em cada processo então o valor ali absolutamente correto eu nem me importo tanto eu quero que eles entendam que há esta perda pelo menos no meu caso então se isso aparece não tem alguma coisa maluca que um pulou um metro depois um metro e meio e depois três centímetros então para mim já é uma vitória beleza Renan eu sugiro que conforme vai sobrando tempo a gente possa voltar nessa sua questão dos erros que com certeza tem outros trabalhos que dialogam com ela são dez e vinte então estaria na hora do próximo bloco é isso? exatamente estamos pontuais vamos lá gente aliás desculpa gente o vídeo soltou porque eu deixei lá esqueci de fechar aí ele sugere um próximo perdão viu vamos lá gente esses aqui são os próximos trabalhos que serão apresentados deixa eu só fazer uma conferência rápida o Augusto já está aí porque já apresentou um trabalho o professor Oswaldo com certeza está presente o Dean Carlos encontra não sei se eu pronunciei certo eu não consigo ver se tiver está ok bom vou para o próximo o Júlio Domenico o Domenico legal Júlio eu vou te colocar já como co-host para poder participar das discussões na sequência o que mais? a gente também tem a Simone nascimento Simone se encontra acho que por enquanto não bom eu vou colocar a playlist se as pessoas aparecerem eu coloco elas como co-host na sequência tá bom gente vamos lá bom dia a todos meu nome é Augusto Bicalho e junto com Tamires Rosa Matheus Moraes e Márcia da Costa da Universidade Federal do Espírito Santo eu escrevi o trabalho chamado Simulações Virtuais para o Ensino de Física Moderna Contemporânea uma revisão de literatura o ponto de partida desse trabalho foi pensar no ensino de Física Moderna Contemporânea já que ele não é uma realidade na maioria das escolas públicas brasileiras ele é muito mais presente no ensino superior do que no ensino médio devido a alguns impedimentos como o déficit presente na formação dos professores e o conteúdo realmente é um pouco difícil já que ele exige uma abstração e um formalismo matemático que pode assustar os alunos do ensino médio porém o ensino de Física Moderna é essencial para promover um ensino contextualizado já que ele contém a física que está presente na sociedade e nas tecnologias com as quais os alunos interagem diariamente e isso é relevante para motivar e instigar a curiosidade dos alunos logo diante desse cenário foi realizada uma revisão sistemática de literatura a fim de reunir e investigar o que tem sido pesquisado e publicado na área de ensino de Física Moderna principalmente no que diz respeito ao ensino de Física Moderna utilizando simulações virtuais e outras ferramentas computacionais que podem facilitar bastante o ensino desses conteúdos esta revisão cede o método organizacional descrito na análise de conteúdo de Bardam logo ela se decompõe em três processos primeiro a pré-análise segundo a exploração do material e em terceiro a análise dos resultados durante a pré-análise as bases de dados foram investigadas a fim de reunir o material que seria analisado na revisão as bases de dados escolhidas para esta revisão foram periódicos nacionais da área de ensino de quales A1 A2 e B1 segundo quales periódicos plataforma e que foram publicados em um período de onze anos de 2009 a 2020 e também foram utilizadas algumas palavras-chave para delimitarem ainda mais os resultados estas foram ensino de física moderna barra quântica simulações virtuais barra computacionais e laboratório virtual efetuando esta busca na base de dados e utilizando esses filtros inicialmente foram encontrados um total de 710 periódicos da área de ensino porém só foram considerados aqueles que fossem da área de ensino de física ou ciências e que tivessem artigos que falassem sobre o ensino de física moderna utilizando simulações virtuais laboratórios virtuais ou outras ferramentas computacionais logo foram encontrados um total de 12 artigos que se distribuem nos seguintes periódicos a primeira revista foi a ciência e educação de quales A1 com um artigo a segunda foi o caderno brasileiro de ensino de física de quales A2 com três artigos a terceira foi a investigação em ensino de ciências de quales A2 com três artigos a quarta foi a revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia de quales A2 com quatro artigos e por último a revista brasileira de pesquisa em educação em ciências de quales A2 com um artigo a próxima fase da revisão seria a exploração do material nesta etapa cada um dos artigos encontrados na pré-análise seria lido cuidadosamente e eles seriam organizados em unidades temáticas que agrupam os artigos de acordo com suas características predominantes foram elaboradas quatro unidades temáticas a unidade temática 1 contém os artigos que apresentam sequências didáticas que utilizam simulações como um dos recursos didáticos e ela contém sete artigos a unidade temática 2 contém os artigos que descrevem a implementação de simulações em sequências didáticas com três artigos a unidade temática 3 contém os artigos que apresentam laboratórios virtuais com um artigo e por último a unidade temática 4 apresenta os artigos que são revisões de literatura com um artigo lendo os artigos e analisando as unidades temáticas é possível perceber que as simulações são ótimas ferramentas quando inseridas em sequências didáticas de física moderna contemporânea já que elas demonstraram ótimos resultados nas diferentes abordagens encontradas nessa revisão além disso esta revisão disponibilizou 11 simulações que podem ser usadas em abordagens futuras os nomes endereços eletrônicos links das simulações podem ser encontrados nos trabalhos citados nesta revisão estas foram algumas das referências utilizadas na revisão e no meu trabalho novamente bom dia e obrigado por assistir Olá sou Oswaldo Canato Junior professor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo Campo São Paulo e agradeço sua visita a esta apresentação o problema central abordado no trabalho aqui apresentado pode ser assim colocado como mapear o acesso dos estudantes aos arquivos links fóruns questionários tarefas e outros itens presentes no espaço virtual Moodle de uma disciplina é bem verdade que ambientes virtuais estruturados como o Moodle fornecem registros detalhados dos logs dos usuários mas de uma forma que além de não ser muito amigável é individualizada sem permitir uma análise de similaridades entre esses logs uma alternativa possível é então o uso de técnicas de mineração de dados na construção de visualizações em rede do conjunto dos dados registrados pelo Moodle como neste exemplo em que o pesquisador construiu uma visão em rede das interações entre os participantes chamados por ele de agents de uma atividade wiki em ambientes Moodle para melhor contextualizar esses estudos de mineração de dados e visualizações em rede das interações entre seus agentes vale a pena realizar uma breve apresentação de alguns termos comumente utilizados na teoria de redes grosso modo uma rede é um conjunto de objetos vértices nós ou agentes conectados por arestas ou links de alguma maneira a partir dessa generalização uma série de definições específicas pode ser utilizada para analisar e distinguir os mais diversos tipos de redes a mais básica delas talvez seja o grau de um nó definido pelo número de links a ele conectado no facebook por exemplo o grau de cada pessoa corresponde ao número de amigos que ela possui algumas pessoas se destacam tendo o número de amigos em escala muito superior ao da maioria dos usuários são os hubs da rede por vezes o que mais chama atenção não é o número de amigos como a pessoa tenha mas a alta conectividade entre seus amigos caracterizando uma região de alta aglomeração se todos os meus amigos forem amigos uns dos outros disse que o meu coeficiente de aglomeração ou cluster vale 1 em situação oposta quando meus amigos não se conhecem em absoluto meu cluster vale 0 claro que não é a toa que definições como essas tem sido elaboradas fato é que importantes semelhanças topológicas tem sido reveladas em redes de natureza tão diferentes como a das redes sociais interações entre proteínas conexões neuronais internet coautorias de trabalhos científicos associações entre empresas interações entre os personagens de um enredo e textos vistos como redes semânticas dada essa contextualização podemos retornar ao nosso trabalho envolvendo o Moodle que é um software de código aberto e construído com uma estrutura modular que permite a elaboração e instalação de plugins por diversos Moodlers ao redor do mundo Behavior Analytics é um desses plugins que tem como objetivo fornecer uma visualização do padrão de comportamento de aprendizagem dos alunos e agrupá-los em diferentes aglomerados com base em seus padrões para tanto primeiramente o plugin constrói um mapeamento dos itens presentes na disciplina agrupando-os pelos respectivos tópicos em que estão localizados e associando uma determinada cor a cada tipo de item em seguida é construída uma rede para cada estudante definida a partir dos links estabelecidos pelos acessos dos estudantes aos itens presentes na disciplina assim se um aluno após acessar uma determinada atividade acessou uma outra o plugin estabelece um link entre essas duas atividades e a cada vez que aquele mesmo aluno refizer essa mesma sequência esse link ficará mais espesso estabelecida a rede de cada estudante também é possível identificar similaridades entre essas redes com o plugin possibilitando o trabalho com um indicador muito presente no estudo das redes complexas que é o da aglomeração ou cluster assim indicada a intenção de se distinguir os alunos em por exemplo dois clusters o plugin rodará um algoritmo que definirá dois pontos identificados com os respectivos centróides e exibirá os alunos pertencentes a cada cluster no caso essa imagem particular retrata com boa acurácia o que de fato aconteceu em uma disciplina contendo cinco licencianos com os três de participação mais ativa identificados pelo plugin como um cluster o vermelho e com os menos ativos ficando agrupados em outro cluster o azul embora o resultado da aplicação aqui exposta do behavioral analytics tenha sido satisfatório e ainda existem outras funcionalidades do plugin a serem estudadas o maior mérito do plugin de seus desenvolvedores talvez não seja as funcionalidades por ele disponibilizadas mas a iniciativa em desenvolver uma primeira ferramenta de boa praticidade em seu funcionamento que permite a aplicação em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem em Moodle de análises típicas da teoria de redes até mais Olá me chamo Dan Carlos tenho 27 anos sou estudante do sétimo semestre do curso de licenciatura em física IFIBA EAD Campo Salvador mas resido na cidade de Guajeru na Bahia neste trabalho busco apresentar as análises dos artigos publicados nos últimos dez anos nos anais do SNEF cujo tema são os laboratórios virtuais e simulações aplicadas ao ensino de física na educação básica trata-se de uma pesquisa vinculada a um projeto do Programa Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas PIBIC-AF do IFIBA do qual propõe-se a investigação da interação dos participantes de um programa de residência pedagógica com os objetos virtuais de educação na perspectiva de laboratórios para o ensino de física aproveitando a oportunidade que a bolsa de pesquisa me conferiu utilizei-me das pesquisas já realizadas dos textos referenciais e outras observações para produzir este artigo essa pesquisa tem a finalidade de conhecer as práticas com laboratórios virtuais no ensino de física no ensino médio durante o percurso investigamos as ocorrências do tema nas edições dos últimos dez anos do SNEF com a chegada da pandemia do coronavírus consolidou a urgência de se utilizar as tecnologias da informação e comunicação em vários aspectos da vida humana principalmente no processo de formação educacional a necessidade do distanciamento social acabou forçando as instituições de ensino a implementar o ensino remoto e com isso a importância de se olhar para os objetos virtuais de educação segundo Carvalho sendo correntemente organizada tais práticas podem colaborar para aguçar a curiosidade reduzir a abstração provocar a elaboração de hipóteses e a argumentação dos estudantes assim como incorporar as ferramentas matemáticas por meio de uma pesquisa de cunho exploratório investigou-se nos artigos dos anais do SNEF entre os anos de 2011 a 2019 para a seleção dos artigos utilizaram-se as seguintes palavras-chave laboratório virtual simulações interface digital tecnologias selecionou-se inicialmente pelos títulos e resumos o critério para a seleção dos artigos foi a sua aplicação no ensino médio no estudo dos artigos buscou-se conhecer as teorias da aprendizagem relacionadas os conceitos explorados e os tipos de objetos de aprendizagem na análise das tabelas e gráficos construídas durante o processo houve grande demanda por laboratórios virtuais e simulações com conceitos de mecânica eletricidade magnetismo e termodinâmica e laboratórios mais gerais cujo objetivo era o ensino de física ou seja sem especificar conteúdos mas houve também publicações sobre ondas óptica física moderna entre outros mas em menor número verificou-se também que ao longo dos anos o número de publicações com o tema permaneceu praticamente estável tendo um pequeno decrescimento de 2011 a 2015 e voltando a crescer novamente até 2019 o ano de 2011 foi o ano com o maior número de publicações do tema as teorias de aprendizagem mais empregadas foram a aprendizagem significativa e o construtivismo mas também houve publicações cujo teoria de aprendizagem fazia menção ao interacionismo e a problematização as palavras chaves que extraí dos artigos e apareceram com maior frequência por simulações metodologias ativas investigação ensino de física e tics mas também houve menção ao laboratório já consolidado além de proposta para os laboratórios com realidade virtual e até abordagem histórica dos conceitos físicos além trabalhados caracterizando assim mais três palavras chaves FET realidade virtual e história da ciência como essa pesquisa aponta quais conceitos aparecem com mais frequência acaba indicando quais conhecimentos físicos demandam de esforço para a elaboração de atividades virtuais de laboratório assim esse artigo servirá de referência para a criação de novos métodos de ensino de física que visem aperfeiçoar as aulas dos professores e contribuir no aprendizado dos alunos além disso abre caminho para investimentos em pesquisas futuras a fim de aprimorar os laboratórios virtuais de acordo com as necessidades apresentadas nos anais dos eventos científicos é isso muito obrigado obrigado ao SNEF obrigado ao IFBA pela oportunidade que foi me concedida tchau tchau Olá pessoal muito bom dia eu sou o professor Julio esse projeto esse trabalho foi elaborado juntamente com os colegas Marcos o Jorge e o Arandi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná experimentando a física em tempos de pandemia o software de videoanálise e tracker para as atividades experimentais no ensino remoto então o que nos motivou a realizar esse estudo ele começou no passado justamente com a pandemia com o início da pandemia aqui no Brasil então até coloquei ali que o ano de 2020 ficará marcado como aquele que registrou a pandemia da covid-19 que assolou o nosso planeta algo visto somente em 1918 com a gripe espanhola e com medida de preservação de vidas a contenção para também com a contenção do vírus isolamento social tem sido adotado em diversos países consequentemente tem afetado diversas áreas fundamentais para a sociedade como a educação a saúde e a própria economia com isso o ministério da educação no dia 17 de março de 2020 publicou a portaria número 13343 autorizando a substituição das aulas presenciais por aulas por meios digitais que é em nosso papel que a gente tentou né tá trazendo aqui como uma solução proposta o Tracker tá o Tracker ele é uma ferramenta para uso com a videoanálise né ele é uma ferramenta de videoanálise ele tem acesso livre código aberto possui uma comunidade colaborativa ok e permite é amplo com amplo desenvolvimento né ela é ela é mundial né open source ok a proposta do Tracker é o uso da videoanálise a videoanálise ela já remete ao começo do século ao início do século passado né com aquela sequência de fotos né como a gente pode ver ali na aquela imagem à direita ok um estudo separado para que a gente possa analisar o fenômeno físico e aqui eu tô trazendo né duas imagens já do próprio Tracker né então ali eu tenho do lado esquerdo eu tenho uma pista né de Hot Wheels com carrinho com carrinho caindo do lado direito eu tenho a sou eu ali né deixando uma bolinha cair que é para estudar o movimento de queda livre tá o Tracker ele é um software de videoanálise uma ferramenta de modelagem de dados com código aberto construída por Doug Brown ok alguns pontos né porque utilizar o Tracker ele tá disponível em 26 idiomas ele permite a análise ponto a ponto do movimento do objeto ele aceita todos os formatos de vídeos atuais análise gráfica ela é gerada automaticamente ou seja à medida que você vai marcando os pontos ele faz também a geração do gráfico ok juntamente com a marcação dos pontos os dados né numéricos ali naquela tabela que vocês podem ver logo abaixo do gráfico e por final ele tem uma ferramenta de análise de dados própria que a gente né para que você possa realizar o fit das equações com isso né eu trouxe aqui um esquema que eu acho importante comentar que é o seguinte com o Tracker o ator o estudante ele vira ator principal do experimento ele deixa de ser aquele mero espectador que é o que acaba acontecendo quando a gente acaba dando aula por uma uma ferramenta como Google Meet Microsoft Teams né e assim o Zoom e assim por diante ele fica ali como um telespectador quando a gente utiliza o Tracker além de eu tem outras metodologias obviamente mas o Tracker ele também permite com que o estudante se torne ator do processo eu posso trabalhar de duas formas né existem N formas duas que eu gostaria de ressaltar primeiro você pode utilizar materiais do cotidiano né materiais que o próprio aluno pode ter em casa com um carrinho com uma bola fazer um pêndulo simples uma queda livre ou você pode trabalhar com experimentos já realizados ok como por exemplo experimentos direcionados a parte de física moderna que a gente consegue somente realizar em laboratório mais uma vez que filmado você pode passar para o aluno também fazer esse experimento na casa dele tá ou seja a gente tem uma aula de física online mediada por TIC e formativo ok a validação da metodologia ela ocorreu em pré-pandemia tá que foi aqui eu já estou trazendo algumas imagens que a gente fez diversas oficinas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná da mesma forma que nós fizemos alguma recentemente para confirmar a validação só que de forma online ok na disciplina do mestrado e doutorado do PPG F7 aqui estão os nossos contatos tá mais detalhes entre o nosso site e aqui algumas referências que eu utilizei ok muito obrigado e ótimo dia a todos Olá meu nome é Simone eu sou professora de biologia sou bióloga de formação mas hoje eu atuo como responsável da área de ciência de natureza da escola de pregencese então eu também trabalho com um grupo de professores de física é e eu tô aqui para apresentar o meu trabalho para vocês para poder a gente entender como é que esses professores de física entendem o objeto de tecnologia como uma uma representação da ação pedagógica deles eu agora vou compartilhar o meu trabalho com vocês para a gente poder começar a conversar sobre o assunto né é o tema do meu trabalho é docência em tempos de pandemia as representações sociais sobre os professores de física sobre o uso da tecnologia então como eu falei eu sou a pessoa hoje responsável pelo pela área de ciências todas das escolas de pregencese então é com o contexto da pandemia que a gente já vive viveu no ano passado ainda viveu esse ano né todas as aulas migraram para o ensino remoto e nunca percebeu tão colocou-se tão em evidência o uso da tecnologia então quando a gente olha para a tecnologia ela sempre esteve né nos nossos nas nossas ações nas nossas nossas atividades então a gente não consegue mais perceber o homem não consegue mais se entender realizar qualquer ação sem o uso do recurso tecnológico a grande questão é o que que a gente faz com essas inovações tecnológicas o que que a gente faz com essas essas ferramentas essas ações tecnológicas né é sem que a gente é retire a ação pedagógica em si mas também é que a gente consiga melhorar a qualidade do ensino né não colocando claro somente essa responsabilidade para a ação tecnológica e aí isso como eu falei muito evidente né com o uso da tecnologia desde o ano passado por conta da pandemia da covid-19 então como cenário eu trago as representações sociais né e quando a gente fala de representações sociais descrita por a gente entende que é o estudo das representações sociais colabora para a gente poder entender como é como os objetos é e os conhecimentos estão dissolvidos dentro de um grupo né como eles são compartilhados como é que esse entendimento sobre esse objeto é compartilhado e nesse caso esse objeto é a tecnologia né e é um grupo muito mais específico que é o grupo dos professores de física então o objetivo desse trabalho é compreender a luz das representações sociais como os docentes reconstrói o uso e o papel da tecnologia nos tempos de pandemia é eu realizei esse trabalho né de forma totalmente qualitativa então foi aplicado um questionário com nove perguntas para todo o grupo de professores da escola que fiz acesso o grupo de ciência de natureza eu tive um total de 20 respostas mas me dediquei somente aos grupos de de professores de física que atuam no ensino fundamental 2 no ensino médio da escola para poder fazer a análise dessas respostas eu usei o software da Atlas TI e a e a análise de conteúdo de Bardam né para poder me aprofundar e mergulhar nessas análises é diante das nove perguntas que eu tinha eu peguei a nona pergunta perdão aqui a nona pergunta né que é que tratava da seguinte da seguinte seguinte tema né como você vê a utilização das tecnologias na formação online neste momento de isolamento social e aí com o Atlas né a gente consegue ele é um recurso que a gente consegue formar redes semânticas e essas redes nos dá é a noção de como como que os professores estão enxergando isso então considerando as respostas dos professores né o que que a gente tinha e que a gente obteve né de resultado parcial os professores entendem que é uma ótima ferramenta que eles usam para simulação online que é necessário dominar essa tecnologia que é uma ação primordial é inovador que é muito pertinente que é um elemento de transformação porém a gente precisa entender que a tecnologia realmente é ela trouxe uma ressignificação do papel docente ela tem uma importância social transformadora porém né a gente não pode entender achar que a tecnologia sozinha dá conta do processo educacional a gente tem que entender que a ação humana e a tecnologia elas podem coexistir e assim potencializar as ações pedagógicas e o propósito é justamente trazer um ensino mais de qualidade mais significativo permeado dessas riquezas experimentais que a própria tecnologia pode proporcionar é eu queria agradecer pela pelo trabalho pelo momento do trabalho pelo momento da discussão é e eu tô disponível para qualquer dúvida obrigada ok já estamos na fase da conversa né isso professor perfeito vamos lá é mais uma vez vai que alguém chegou atrasado por aqui né atrasado não enfim chegou agora eu sou Oswaldo Canato Júnior do IFSP São Paulo e estamos coordenando essa sessão já é a quarta né leva de trabalhos hoje de tecnologias de informação e comunicação e algumas perguntas surgiram aqui no chat específicas e outras gerais beleza e na medida que a gente tiver tempo a gente pode retomar a outras perguntas que ficaram lá do bloco anterior tem uma primeira pergunta que para o meu trabalho mesmo colocando que análise das conexões para identificação dos clusters deve utilizar determinadas características em comum os usuários que ele se lembra de um trabalho já antigo que usava a ideia do feromônio para mapear as conexões era o Amnet o plugin que você apresentou utiliza também outras características em consideração como o tempo de conexão realização das atividades participação em fóruns pergunto porque é uma ferramenta interessante que pode nos orientar nas decisões durante as disciplinas o então o plugin ele primeiro retomando né realçando não é uma invenção minha é um plugin elaborado por um grupo do Canadá de uma universidade no Canadá e mas eu me interesso muito por por plugins que dialogam com a teoria de redes e enfim achei esse instalei no Moodle do nosso IFSP Campo São Paulo e foi muito fácil né e o sujeito é muito receptivo também a trocar ideias e fazer até modificações o que ele faz é basicamente é um é um mapeamento do percurso da trajetória de cada aluno é na disciplina virtual então se ele se o aluno a é clicou num fórum e em seguida ele clica numa tarefa de envio de arquivo por exemplo o plugin estabelece um link entre essas duas atividades para aquele aluno aí em seguida o aluno foi para um uma um um link de internet que no Moodle chama-se URL então se estabeleceu um link agora entre essas duas aí ele volta para cá uma vez que ele volta aquele link que já existia é realçado e vai ficando mais espesso quanto quanto mais vezes o aluno faz aquele mesmo caminhar então a partir do mapeamento dessa rede de percurso de trajetória então não leva em conta o tempo tá? não leva em conta a qualidade o que que o aluno fez exatamente em cada atividade o que ele faz é apenas o mapeamento dos links o que ele faz em outras palavras é ele pega os logs que o Moodle já oferece mas faz um tratamento daqueles logs com o algoritmo né? e 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 transforma isso também num num ambiente numa visualização gráfica da coisa né? feito isso para cada estudante ele ele faz uma comparação as similaridades entre o percurso ou seja os links e os nós de cada estudante para fazer aqueles clusters é então é isso que ele faz né? por isso que eu falo que é mais uma primeira aproximação eu mesmo ainda preciso estudar melhor e e fazer isso em quantidade né? maior com com estudantes mais massivo porque inclusive esta é uma das das preocupações ou angústias maiores minhas será que não dá para na na educação né? utilizarmos pesquisas mais quantitativas não desmerecendo em nada as qualitativas mas hoje em dia com o avanço enorme que temos das ferramentas da teoria de redes e muitas delas já começando a ser aplicadas no ensino é será que não dá? e dá é uma questão de de se conseguir fazer de se aprender né? a tecnologia e e e e como vincula-se muitas áreas né? é difícil para um professor de física fazer isso ele precisa de um conhecimento mais de da área de informática também então por isso que eu achei muito interessante esse plugin e estou usando não sou ainda o expert nele posso dizer mas achei muito importante fazer a propaganda desse plugin porque quem sabe até a partir daí outros né? possam possam surgir então não sei se acho que eu respondi né? então não é só isso ele faz só entre aspas porque acho que já é uma grande coisa e sim isso pode sim nortear determinadas nos dá um feedback do que está acontecendo por que que tal aluno tem aquele mapinha né? tem aquele percurso na disciplina e um outro aluno tem um outro percurso todo diferente por que que determinados alunos em quaisquer disciplinas virtuais que ele atua ele tem uma rede muito mais espessa ou seja ele é um hub da rede enquanto que outros são a periferia da rede então tudo isso são coisas que que daria para discutir eu não conheço o OneNet que que você falou mas interessante uma outra pergunta que foi feita aqui sobre o trabalho do Julio né? sobre o Tracker duas perguntas na verdade uma gostaria de saber se no caso do uso desse software né? do Tracker então foi necessário usar algum programa de processamento de imagens como ImageJ e uma outra querendo saber se o Julio já usou o Arduino para tomada de dados em parceria com o Tracker aliás se existe essa possibilidade então tem essas duas perguntas para você Julio tá bom muito obrigado obrigado professor Osvaldo muito bom dia a todos então primeiro aqui a pergunta do Felipe primeiro Felipe muito obrigado pela sua pergunta quando nós quando nós aqui do grupo da UTFPR a gente passa a oficina a gente passa a gente a gente quando a gente aplica a oficina a gente sempre a gente sempre instrui o aluno a fazer a filmagem com determinados parâmetros justamente para que ele não necessite utilizar uma um aplicativo uma aplicação né parceira tá então é não foi necessário tá e a gente instrui para que não faça também né então os experimentos quando a gente aplica geralmente a gente utiliza uma câmera de celular né com um posicionamento correto a gente instrui também a um determinado tipo de iluminação essas dicas tem lá no portal do Tracker Brasil tá bom é quanto a pergunta do Guido o Guido ele foi meu colega de mestrado ele foi meu grande amigo aí incrível a gente se encontrar no Snap né Guido então é respondendo eu sempre estou eu eu particularmente gosto de aplicar e trabalhar da forma onde o Tracker ele conversa com qualquer tecnologia aliás não só o Tracker mas a videoanálise ela conversa com qualquer tecnologia né então a o que me vem a cabeça quando me propõe uma quando me propõe uma solução com Arduino a gente pode trabalhar inclusive com sequências didáticas multiníveis né então eu posso por exemplo pegar uma turma de robótica de oitavo ano pedir para eles construírem uma situação com Arduino e Lego e o pessoal do ensino médio né para o estudo de mecânica é fazer a filmagem e analisar os dados né e comparar inclusive com os próprios sensores que o kit favorece tá então a mas é sempre legal quando a gente conversa com com muita tecnologia tentar envolver o maior nível maior número de de níveis de ensino possível né aí o a videoanálise ela deixa de ser algo somente aplicado ao ensino médio ou somente aplicado a física e você consegue ter um diálogo interdisciplinar tá bom espero ter respondido um abraço ok estava mutado aqui ok ainda de perguntas foram feitas aqui então acho que eu não sei se eu no finalzinho agora teve mais algum mas eu estava anotando aqui tem uma pergunta geral só que essa pergunta geral aqui dá pano pra manga né mas podemos discutir claro não tem nenhum problema mas assim gostaria de saber dos participantes no geral como está a participação dos estudantes nas atividades e quais soluções foram encontradas para as eventuais dificuldades deixa eu ver se isso é isso dificuldades isso das propostas online então essa claro é uma é uma discussão geral que perpassa inclusive o nosso tema né porque é um tema da questão da pandemia em geral eu poderia até colocar várias outras sub perguntas ou perguntas é que dialogam com essa né que é e o mundo pós pandemia né quando finalmente voltarmos à sala de aula o ensino remoto vamos voltar ao que era antes com certeza não então quais os cenários para o pós pandemia né então aí tem uma série de discussões que podemos fazer daquele jeito discutir um pouco agora se não tiver uma pergunta específica ou retomar depois no próximo bloco né tem uma pergunta aqui que eu mesmo posso responder do tracker soft livre livre sim é um soft livre e baixa facilmente de fácil instalação ele tem uma outra manha né de de para você no primeiro momento usar é mas enfim é fácil tem muitos tutoriais né do tracker entrando nessa nessa conversa inclusive o da pergunta anterior eu diria que que sim a questão de você ter conhecimento e e como fala e gosto pela coisa né mas eu até ampliaria a pergunta perguntaram aí se daria para usar o tracker com o arduino né e pensando agora que perguntaram agora que perguntaram aqui do smartphone eu diria sim você consegue é possível pegar aqui o smartphone pegar o tracker e o arduino e bolar determinado experimento para uso dos com os três métodos e vamos colocar ainda o método tradicional no laboratório físico com trenas e cronômetros etc e tal e você fazer o mesmo experimento nessas quatro modalidades e e ver o que acontece fazer um estudo sobre isso dá com certeza um mestrado um doutorado aí para você fazer essa discussão porque tem muita coisa envolvida aí então por exemplo massa é massa massa mola eu fiz um curso de arduino e um dos dos das atividades que o professor exemplificou lá foi exatamente isso então é um sensor de ultrassom você coloca ele embaixo aqui e o sistema massa mola a mola está oscilando então ele 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 manda né ultrassom aqui e mede com isso as distâncias as alturas você joga isso num gráfico e etc e tal então isso com arduino é claro que dá para fazer com smartphone com certeza porque nada mais é que um sensor de distância e questão do tempo e certeza que dá para você filmar e jogar no tracker então tá aí um experimento por exemplo um exemplo de massa sistema massa mola clássico né na física na ambulatória que dá para fazer de pelo menos quatro maneiras é só a gente ter criatividade e conhecimento da tecnologia né então é bem interessante o TinkerCAD alguém colocou aqui sim dá só que TinkerCAD vai ser aquilo TinkerCAD é bem um simulador mesmo é você não está fazendo um experimento ali né para tirar dados dele né mas sim é uma outra plataforma bem bem rica bem interessante então eu não sei se eu perdi alguma coisa aqui mas acho que não acho que não teve nenhuma pergunta específica me ajuda aí Renan acho que temos ainda cinco minutos nessa nessa sessão daria ainda para o próprio Renan se tiver alguma pergunta engatilhada ou retomar aquela discussão anterior enfim estamos abertos aqui opa tá me desmontando aqui esse comentário que você fez professor ele é muito pertinente é porque eu acho que tem relação com o que eu falei anteriormente né de ver os percursos cognitivos dos alunos em diferentes modalidades experimentais e uma e um desses percursos e uma das possibilidades de análise seria justamente como é que eles decidam com retomando o que eu disse o erro em cada um desses três desses quatro cenários que o senhor tentou né é porque de fato independente do instrumento que você utiliza você vai ter ali as particularidades e as dificuldades de cada um deles é bom minha pergunta também seria é um contexto geral e dialoga com o que o professor colocou pensando o mundo né e é um momento a gente vai ter que sair disso pelo amor de Deus né é como vocês imaginam é se é que imaginam como vocês especulam que a gente vai lidar com a experimentação num cenário em que a pandemia esteja controlada se vocês imaginam que essa perspectiva híbrida ela ainda se fará presente e se sim de que forma ou se vocês acham que esse tempo todo o tempo todo que a gente ficou é socialmente distante vai requerer que a gente valorize mais o contato físico com as coisas como é que vocês pensam esse cenário pós-pandêmico aberto aqui Fred se você quiser oportunidade já me colocado ali no chat que você talvez queria voltar algumas coisas que você apresentou lá no começo enfim é só rapidinho porque na verdade nós eu falei que tava até as 11 e 5 mas não até as 11 né vamos começar a ficar atrasado mas enfim fizemos a pergunta acho que pode mandar brasa né o próximo o próximo a gente tem uma folga um pouquinho maior tem um trabalho a menos então a gente tem que ir de margem isso vai lá posso usar três segundos imagina a pergunta é muito fácil né não gente não dá eu penso o seguinte que não nós não vamos nós vamos mudar a questão é não dá para a gente viver mais fora do online o online já entrou para a nossa vida nós já nos estamos nos adaptando e daqui para frente nós vamos nos adaptar a minha maior preocupação a preocupação que eu vejo é primeira coisa é precisamos fundamentar as nossas atividades em teorias do conhecimento porque senão a gente vai ficar reinventando a roda e isso a gente não vai ter tempo para nada porque se a gente for reinventar a roda a gente vai fazer sempre mais do mesmo é importante a gente inovar e isso que está sendo trazido aqui é justamente a inovação agora o que a gente precisa pensar também é no antes da inovação que aquilo que o professor Oswaldo também já colocou é o que está por trás de tudo isso que está sendo apresentado smartphones simuladores etc que são os conceitos fundamentais da física isso a gente não pode esquecer então tendo essas duas bases como nós vamos fazer esse online aí vai ficar para cada um né cada um vai vai tomar essa decisão de como vai fazer o online como vai fazer o presencial mas o mais importante é não deixar de estruturar de uma forma muito fundamentada né esse é o meu ponto de vista Oswaldo obrigado imagina a alguém mais se não a gente parte para o próximo e aí retoma a discussão também mas se alguém mais quiser colocar já Júlio você tinha dito que queria falar não sei se você assim sim então então gente assim eu acho que trazendo o que o professor Canato colocou dessa multitecnologia né que a gente tem que trabalhar e também a gente não pode esquecer que tem um lado cognitivo dos adolescentes né então assim pelo fato de eles terem ficado muito tempo em casa ou a questão cognitiva afeta bastante e utilizando essa essas multitecnologias entendeu a gente vai acabar também dando uma amenizada nesse déficit cognitivo que foi esse ano internado dentro de casa que eles acabaram acabaram ficando uma coisa também que que gostaria de complementar seria essa o ensino híbrido na situação em que o professor ele dá aula remota e presencial ao mesmo tempo entendeu entendeu não não são aulas separadas onde tem uma câmera em sala de aula e uma câmera e ele explicando para os alunos presencialmente então do ponto de vista de videoanálise é uma coisa que eu até presenciei uma maior dividir aí uma experiência com vocês teve uma situação em que com a turma do online foi uma aula experimental de oitavo ano onde com a turma do presencial eu utilizei a videoanálise e uma turma online eu utilizei o FETI para realizar o mesmo experimento entendeu só que porque não tinha como assim você conseguir dividir a atenção né então a gente a pandemia do ponto de vista de ensino de física experimental a pandemia nos tornou multi né e a gente vai a gente precisa também se adequar a essa 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 possibilidade de ser multi tá nesse pelo menos é o meu ponto de vista perfeito Renan acho que a gente poderia passar para o próximo bloco e aí essas discussões nós retomamos lá se for o caso sim com certeza deixa eu fazer rapidinho a conferência a Lorena Lorena Barbosa consegue mandar uma mensagem então torna co-host a gente tem o Júlio que já apresentou então já está liberado Lucas Queiroz Galvão beleza e por último o Luciano Cabral bom bom esses são os trabalhos que vão ser apresentados deixa eu já colocar a Lorena aqui como co-host mais uma mensagem canal beleza ainda bem que canal ok não ia te encontrar o Luciano está como canal alguma coisa aqui já está como co-host também tranquilo não sem problemas e o só falta o Lucas Lucas Queiroz Galvão está aqui na sala qualquer coisa me manda uma mensagem beleza Galvão está aqui também então deixa eu já te colocar aqui vou colocar também agora os vídeos e a gente segue da mesma forma vamos lá Olá meu nome é Lorena e eu vou apresentar o trabalho intitulado o ensino de física e o uso das simulações computacionais a sequência didática foi elaborada e aplicada para um público-alvo de estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública aqui de Uberlândia onde sou professora a sequência foi elaborada seguindo os três momentos pedagógicos de Ideles Oikov e Angotti o primeiro momento é a problematização inicial onde é trazido para os estudantes uma situação real que represente algum fenômeno físico que a gente queira que seja explicado pelos estudantes segundo momento é a organização do conhecimento onde o professor vai trazer os conteúdos e os conceitos necessários para que aquele fenômeno seja explicado e no terceiro momento a aplicação do conhecimento onde todo aquele conhecimento que foi organizado e trazido anteriormente vai ser aplicado pelos estudantes no primeiro momento da problematização inicial os alunos foram levados a sala de informática e puderam utilizar a simulação intitulada Parque Energético para Skatistas disponível no site FET Colorado nessa simulação os alunos puderam perceber e conhecer alguns termos como energia cinética energia potencial gravitacional e modificando algumas variáveis como a aceleração da gravidade a presença ou não do atrito a massa do skatista eles puderam verificar como essas energias variavam quando essas variáveis eram modificadas ainda sem nenhuma explicação do que se tratam essas variáveis então os alunos eram levados a pensar do que se tratavam aquelas energias que estavam sendo trabalhadas dentro da simulação no segundo momento nas aulas 3 e 4 foi realizada a análise participativa do vídeo Power Poder por Trás da Energia do canal History Channel esse vídeo ele traz a história de vários cientistas que tiveram as suas ideias vinculadas a algum tipo de energia e ele traz uma história sobre esses cientistas fala um pouco da vida desses cientistas dos desafios que eles encontraram para colocar suas ideias em práticas então ele é uma análise social econômica e histórica ao redor do meio científico nas aulas 5 e 6 ainda dentro da organização do conhecimento foi realizada a leitura ponto a ponto de um texto intitulado Energia na Vida Humana que foi elaborado a partir de um livro didático chamado Quanta Física Dentro desse texto os alunos puderam perceber como a energia é transformada e conhecer alguns termos alguns tipos de energia que a gente utiliza no nosso cotidiano Nas aulas 7 e 8 nós temos a finalização do nosso projeto com a aplicação do conhecimento retomando a simulação é muito importante que utilizando a técnica dos três momentos pedagógicos que a gente sempre retome a problematização inicial então retomamos a utilização da simulação para que os alunos pudessem novamente fazer análise gráfica verificar quais as variáveis modificam os valores de energia cinética e energia potencial gravitacional agora conhecendo esses termos conhecendo as suas relações e sabendo o que eles significam foi solicitado que os alunos criassem uma pista de skate da forma como eles quisessem e no final eles deveriam responder seria possível criar uma pista de skate como essa na realidade é claro que como cada aluno criou a sua pista de skate teríamos respostas diferentes para essa pergunta para essa pergunta aqui temos as referências utilizadas para a criação desse projeto obrigada bom dia é uma honra poder participar em mais um evento importante do Cine Física aqui no SNEF meu nome é Jorge Alberto e sou professor do Departamento Acadêmico de Física do PPR Campos Curitiba o título do trabalho é uma análise abreviada sobre ativos de assuntos de software de videoanálise e tracker em sala de aula divulgada em alguns periódicos brasileiros a videoanálise tem se destacado ultimamente os meios acadêmicos como um processo que ativa os interesses causando motivação dos estudantes envolvidos em estudo de física o clube da videoanálise configura uma nova forma de ensinar física isso vai além da ideia de metodologia porque a videoanálise possibilita mobilizar a tecnologia com panelas eletrônicas o smartphone computador totalmente com os objetos que são os corpos em movimento cuja trajetória se deseja estudar e os autores do processo que são os estudantes e o professor como ferramenta educacional para realizar a videoanálise cercamos o software tracker para analisar como essa tecnologia esteve sendo utilizada em sala de aula e que houve realização desse trabalho o mesmo teve como objetivo a realização de uma busca do tipo revisão sistemática de literatura por publicações das principais fontes da literatura brasileira até como os cadernos revistas ensino de física e repositório da UTFR por os parâmetros de busca se basearam na utilização ou não do track de sala de aula no caso específico do presente trabalho para a realização dessa pesquisa foram utilizados os seguintes parâmetros de busca delimitação do período de 2001 e 2018 definição das revistas e repositórios nacionais de busca definição das palavras-chave de análise e track para a busca de artigos teses e dissertações o universo de busca é formado pelos artigos e dissertações encontradas nas seguintes fontes caderno brasileiro de ensino de física revista brasileiro de ensino de física arquitetura revista brasileiro de ensino de ciência e tecnologia revista novas tecnologias na educação revista da BENG física na escola repositório UTFR mestrado nacional pesquisa em ciência de física e abacosta a escolha se deu com base na importância desses pediores relevância da base de quales da capres histórico e publicações em áreas específicas para efeito de categorização foram determinados seguintes critérios o uso do track somente como proposta de atividades didáticas o uso do track como proposta de atividades didáticas testadas na sala de aula e a utilização do track como ferramenta de publicação não aplicada na sala de aula nessa figura temos a visão de publicação por revista repositório onde encontramos um constitutivo maior em três fontes repositório do UTFR revista brasileiro de ciência de física e caderno brasileiro de ciência de física na figura seguinte temos a visão de publicações anuais de artigos podemos afirmar que baseado nos dados que houve uma concentração de publicações nesse repositório em 2014 15 e 16 a visão em linha sinaliza a evolução de publicações a alcança total de 30 artigos a análise da última figura mostra a distribuição de publicações por categorização com conclusões podemos dizer que a validação do uso da videoanálise do track fica evidenciado ao perceber se em um crescente publicação de revistas de ensino dissertações e teses envolvendo o track noto-se que os trabalhos que abordam a videoanálise inserida na física estão cada vez mais ganhando espaço nos periódicos relevantes a essa questão dialoga com as exigências e necessidades do século XXI que utiliza tecnologia em todos os ambientes do trabalho ao lazer os recursos digitais surgem no contexto social em que a velocidade da transmissão das informações é praticamente instantânea possibilitando que o acesso a determinado material seja efetivo como a física depende do grau de abstração elevado as diferentes formas de abordagem e como os recursos tem um grande impacto na potencialização do ensino e aprendizagem se considerarmos que diversas escolas não possuem laboratórios físicos equipados com experimentos de qualidade a videoanálise torna-se uma grande aliada na superação dessa dificuldade esse recurso tem sido explorado de maneira mais clara ao longo dos anos diversos periódicos e post-or têm apresentado trabalhos diversos sobre uso da videoanálise especialmente software track no que diz respeito às dissertações analisadas a produção significativa de trabalhos que utiliza o software track para a produção de materiais como tutoriais e vídeos e de práticas como sequestidade percebe-se que as práticas testadas em sala de aula apresentam uma proposta interessante de aproveitamento dessas atividades segundo o comitê gestor da internet a presença de dispositivos de telefone em grande parte das escolas brasileiras sendo assim satisfeita a construção principal que é a existência de computadores com as referências e muito obrigado Olá a todos e a todas eu me chamo Lucas Queiroz sou licenciado em física pela Universidade Federal do Oeste da Bahia hoje eu vou falar um pouco mais sobre simuladores computacionais de física em Python ou proposta para o ensino de mecânica bom, o trabalho foi desenvolvido em conjunto com o professor Oceani com o professor Clebson e com o professor Vanisson caso de dúvidas ao longo da minha apresentação esse é o meu e-mail para contato inicialmente acho interessante situar esse trabalho no contexto de tecnologia de informação e comunicação por serem recursos amplamente utilizados nesse cenário de pandemia marcado pelo ensino remoto justamente por serem tecnologias utilizadas para auxiliar na troca de informações e no processo de comunicação mesmo que a distância desde esse grande grupo a gente tem por exemplo simuladores computacionais que acabam sendo programas que a partir de diferentes inputs inseridos pelos usuários ou seja a partir de diferentes dados inseridos pelo usuário a gente consegue gerar diferentes animações isoladas que permite por exemplo com que os usuários percebam que cada dado influi ou não no movimento no que se refere ao desenvolvimento de simulações computacionais para o ensino de física de fenômenos físicos acaba que essas simulações são alternativas por exemplo ao ensino tradicional situado aqui como aquele ensino mecanizado centrado no professor que faz apenas o quadro negro do giz ou do pincel enfim para explicar os conceitos a gente espera que o estudante assimilie alguns desses conceitos por trás do fenômeno de forma passiva e acaba que eles surgem como uma alternativa devido justamente a sua interatividade interessante a gente situar por exemplo a atividade expressiva como sendo a atividade de simplesmente uso dessa simulação em sala de aula e a atividade exploratória como sendo a atividade de desenvolvimento dessa simulação essa inquieta nesse contexto de urgências no ensino da física que a gente pensa no desenvolvimento de uma simulação construída em Python ou seja a gente pensa numa atividade exploratória com ênfase na programação bom porque o Python primeiramente pelo fato de que o Python é muito pouco utilizado no que se refere ao desenvolvimento de simuladores o levantamento de dados realizado por nós nos principais periódicos de ensino de física a gente tem apenas sete trabalhos que utilizam o Python nesse contexto de ensino de física além disso o Python tem uma sintaxe robusta e simples sendo amplamente utilizado por exemplo com iniciantes da programação e tem bibliotecas com aplicabilidade tanto na física quanto na matemática o que torna ele uma linguagem própria por exemplo para ciências além disso ele conta com um módulo do Python que seria um módulo tridimensional que possibilita a inserção de determinados objetos dimensionais em sua interface e permite por exemplo a partir da manipulação de sua cor tamanho e posição que a gente tenha por exemplo a construção de simuladores bom para representar essa dinâmica proporcionada pelo Vpython com o Python a gente trouxe o sistema massa-mola que acaba sendo um simulador relativamente difícil de se representar justamente devido a questão de se ter a mola e alguns parâmetros a mais digamos assim bom aqui como a gente pode perceber a simulação conta com uma descrição relativamente completa no que se refere aos seus principais parâmetros que caracterizam esse estado de movimento então a gente tem por exemplo as altitudes máximas e mínimas e o ponto de equilíbrio e todos os elementos presentes no movimento o estudante consegue compreender e além disso consegue compreender a construção do gráfico uma vez que o movimento ocorre em tempo real e a construção do gráfico também ocorre em tempo real então ele consegue perceber por exemplo como que o movimento se comporta no que se refere à plotagem dos gráficos além disso a gente tem o gráfico da própria energia em relação ao tempo então a gente consegue perceber em tempo real também a conservação da energia aqui cabem alguns destaques como por exemplo um grande potencial de aplicabilidade e interatividade justamente por ser uma simulação relativamente completa no que se refere à animação e à construção de gráficos com os principais parâmetros além disso a gente pode como o Python tem uma linguagem aberta a gente pode ter inserção de professores e estudantes no contexto da programação então caso eles se interesse por exemplo e modificar essas simulações ou desenvolver esses próprios simuladores eles podem por exemplo ser inseridos nesse contexto da programação uma vez que o Python é de sintaxe simples além disso a gente tem um contexto atual marcado pela pandemia que mostra a relevância do trabalho justamente pelo fato de que as ticas são amplamente utilizadas nesse cenário e pode ter um ganho ainda maior para o momento posteriores à pandemia justamente pelo fato de que essas potencialidades são explicitadas com o seu uso nesse período a partir disso a gente tem algumas referências utilizadas também ao longo do trabalho e o trabalho foi desenvolvido no contexto do grupo de informação quântica e física e estatística da Universidade Federal da Estida Bahia e no site desse grupo se encontram algumas outras simulações e também alguns tutoriais de desenvolvimento da simulação Olá, tudo bem? Sou Luciano Cabral Rios professor de física e minha apresentação é titulada como o jogo onde as secretas das possibilidades da mediação do ensino ambulatório apresenta os resultados da aplicação do produto educacional o jogo onde as secretas enquanto estudante do mestrado nacional profissional em ensino de física no polo ufo sendo orientado pelo professor doutor Newton Alves de Araújo como vocês podem ver Moreira ele relata que o ensino a educação brasileira ela precisa de mudanças pois ela ainda é centrada no professor e é necessário desenvolvermos estudantes com senso crítico reflexivos e pesquisadores dessa forma o jogo eletrônico foi produzido a partir do scratch tentando mediar a apropriação de conceito da duratória com estudantes do ensino médio para tal foi utilizado o scratch que é uma plataforma desenvolvida pelo MIT tem como característica ser gratuito de acesso onde utiliza uma linguagem de programação por bloco em que qualquer pessoa tendo domínio ou não da programação ou de alguma linguagem de programação escrita pode desenvolver simuladores pode desenvolver jogos a exemplo do jogo Onda Secreta também nos baseamos na utilização da gamificação que é uma estratégia didática que se utiliza de elementos de jogos na produção de jogos que tomam como base elementos a exemplo de regras definidas feedback motivação de forma que não seja apenas um jogo lúdico onde vocês podem observar uma das três fases do jogo Onda Secreta que nada mais nada menos é um jogo de cartas onde o estudante utiliza essas cartas clicando nelas e indo para uma pergunta cada carta vai para uma pergunta as perguntas utilizam grandes físicos grandes pensadores de renome na nossa área de estudo a aplicação ocorreu com estudantes da segunda série do ensino médio de uma escola de tempo integral no ano de 2019 essa escola é localizada na cidade de Teresina no estado de Tiauí como vocês podem observar nessa primeira imagem o jogo foi aplicado em sala de aula enquanto os alunos divididos em equipes e o mesmo foi projetado onde o professor é o moderador e o objetivo disso foi permitir que ocorrisse uma maior interação entre os estudantes nessa outra imagem do lado você pode observar uma das perguntas que foram desenvolvidas onde se tentou utilizar alguma estrutura semelhante aos jogos como base a gamificação onde também pode se perceber que o spread apesar de suas facilidades também possui algumas limitações o que não permite o desenvolvimento de perguntas mais elaboradas mas mesmo assim é possível utilizá-lo perfeitamente bem de uma forma geral a gente pode afirmar que houve produção após a aplicação do livro houve é uma produção de significados e desenvolvimento do pensamento científico dos estudantes onde alguns conceitos espontâneos que eles tinham até então foram superados e foi possível verificar então que houve sim mediação e produção de significados de conceitos ambulatórios após a aplicação do livro aqui são as referências algumas das referências utilizadas e quero agradecer a sociedade brasileira de física pelo desenvolvimento do mestrado nacional profissional em si de física obrigado a todos muito bem trabalhos apresentados de pergunta mesmo específica acho que só teve aqui o Fred perguntando para o Lucas se ele sabe se seria possível utilizar essas simulações do Python com o Blender você tem a dizer Lucas então estão ouvindo bem sim então eu não conheci muito bem o Blender mas pelo que eu pesquisei é um aplicativo de criação de vídeo de textura e de animação o Python permite sim inserção de imagens de texturas e de vídeos na criação dessas simulações só que tem que se atentar justamente a questão do caminho você especificando o caminho dessas imagens e desses vídeos você consegue fazer inserir eles nesse ambiente e a partir disso desenvolver simulações com essas imagens às vezes é até mais interessante porque chama mais a atenção do estudante quando você tem essas texturas já digamos assim mais bonitinhas se comparar por exemplo aos blocos sem necessariamente uma textura então dá sim agora se for por exemplo online já tem que ter um servidor já entra uma questão um pouco mais complicada mas é tranquilo sim inserir imagens e vídeos nos programas ok python blender scratch conheço nada disso não gente estou precisando me reciclar é muita ferramenta bom gente está aberto aqui não teve nenhuma pergunta específica se tiver coloquem aí no chat mas temos tempo que a gente pode continuar as discussões anteriores dos blocos passados se alguém deixaria em princípio aberto aqui está o microfone não sei se o Renan todos podem abrir o microfone nesse momento agora tem jeito vou tentar aqui se a pessoa quiser enfim ela pede pode me pedir porque tem que ser um a um ah tá bom tá bom tá bom enfim se alguém quiser comentar alguma questão geral endereço do python isso se o Lucas puder colocar Lucas está falando no caso do site eu posso disponibilizar aqui sim só uma coisa a gente falou no sentido de ter um laboratório virtual que a gente está construindo em python e lá tem alguns tutoriais inclusive de instalar o python e daí eu posso colocar o link aqui desse laboratório para os tutoriais e aí vocês podem dar uma olhada melhor aproveitando Lucas o Gil te perguntou alguma coisa aqui a ideia do python é o professor desenvolver ou o aluno ou em conjunto então a ideia é bastante ampla no sentido de que por exemplo nesse laboratório se tem as simulações prontas então é tanto no sentido do professor poder só utilizar e aí tem o que seria na verdade uma potencialidade no sentido do professor caso se interesse no desenvolvimento dessas simulações já incorporar no caso a linguagem de programação no seu repertório e ele poder desenvolver ou desenvolver também com os estudantes então é um projeto interessante de se pensar justamente pelo fato de que o Python dentro de todas as linguagens acaba sendo uma linguagem de sintaxe mais simples inclusive muito próxima de pseudocódigos que são códigos utilizados para iniciantes da programação então são propostas diversas o professor pode tentar aprender a ler desenvolver simulações enquanto aprende a programação assim como os estudantes podem ir nesse caminhar de aprender a programação ao mesmo tempo que desenvolvem as simulações e assimilam alguns conceitos da física legal agora o colega aqui perguntou uma pergunta geral genérica para todos nós nessa modalidade de ensino remoto quebrou-se um certo receio de usar softwares como ferramenta de ensino eu posso começar essa brincadeira eu diria que sim uma boa parte dos professores sim mas eu diria assim olha que eu penso mais pelo meu caminhar pela própria EAD e não exatamente no ensino remoto agora o professor que no ensino presencial tem aquela aula mais que a gente costuma cunhar de tradicional enfim aulas expositivas não não promove atividades interativas interacionistas em grupo etc e tal quando ele vem para a aula online a aula online vai ser meio que uma reprodução lembrem aquele caso do professor chinês acho que é o chinês ficou duas horas falando 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 e aí depois que ele foi perceber que os alunos estavam dizendo que não estava eles não estavam escutando ele parece ele estava mutado ficou mutado por duas horas falando falando então é um exemplo pode ser que seja tenha sido um mero lapso dele descuido né mas é um exemplo representativo né eu me lembro de uma de uma na época de mestrado a gente conversando numa roda enfim no almoço um nosso nosso colega tinha um problema visual era cego nós criticando muito um determinado professor que ele nem nem se virava né para nós para discutir só risco na lousa etc e tal e ele disse mas eu gosto da aula dele todo mundo se espantou e ele dizia não pelo menos ele fala boa parte das aulas aqui na USP eu só escuto o risco do giz na lousa nem a voz do professor então esse tipo de professor quando vem para o ensino online o que ele vai fazer o Moodle é um repositório de arquivo não é uma atividade de interação não é um espaço interativo né então eu diria que o professor que é aberto nossa deve ter se aproveitar está se aproveitando em muito para aprender muita coisa tem muita software que a gente ferramentas que a gente vai percebendo a existência mas tem muito professor que está lá está parado com receio com medo não sei ou nem muita vontade ou desconhecimento sei lá professor oi é só invadir um pouquinho a sala do senhor aqui é só para dar uma dica para o pessoal que a sala é muito interessante mesmo eu sou o Pedro professor aqui da UFVC e eu dou aula de física computacional aqui tem esse livro aqui que a gente usa que é do Shabai ele é um livro que as as sessões ela já tem as sessões e tem uma parte que é só sobre Python que é só já com códigos para você por exemplo ensinar lançamento virtual lançamento vertical qualquer coisa já tem um código base para você brincar com seus alunos a gente tem usado aqui vale muito a pena se vocês estiverem com os alunos e quiserem aprender Python dá uma olhadinha no Shabai aqui tem online tudo só para aproveitar a deixa obrigado o colega colocou como é que a utilização dos ops correu aqui a utilização dos aplicativos durante a pandemia antes e após também esbarra nas limitações do acesso até quando por parte dos estudantes às vezes dos docentes sim esse é aquele problema que alguém tinha nos questionado antes como que vocês estão lidando com as dificuldades enfim gente tá todas as TDIQs esbarram nas dificuldades das desigualdades em geral tá colocando aqui a Nayara por isso a mediação é importante colocando aqui do livro que o Pedro indicou enfim gente tá aberto aqui ou no chat e se alguém quiser pedir a palavra o Renan abre o microfone aí sem problema tem como colocar o nome do livro no chat Pedro? tem sim já vou colocar legal acho que o Fred quer falar pode falar Fred sim pode falar bom gente essa questão que a gente colocou tem algumas questões sociais aí que a gente precisa pensar também no ensino de física eu tenho percebido trabalhando com a pós-graduação e com a graduação somente levando isso para para o público em geral professores inclusive que há muita gente que não tem letramento digital mínimo básico professores gente então nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade eu sei que a gente tem o nosso trabalho nas instituições que a gente trabalha tudo mas o físico ele tem uma facilidade muito grande com relação a software com relação a aplicativos de computador de celular etc ele tem uma certa facilidade então quem puder levar isso até os professores de outras professores de ensino básico enfim que leve sabe a gente precisa divulgar isso até mais fazer mais trabalho de extensão fazer porque olha aqui no estado de Mato Grosso o que a gente vê de desafios que a gente tem outro dia só um comentário rapidinho de uma professora de pedagogia do ensino básico ela dá aula para criança e ela fez o curso de OBS com a gente de produção de videoaulas durante a pandemia e depois do curso ela me ligou ela chorava e ria ao mesmo tempo porque ela conseguiu produzir uma videoaula então eu só estou dando um exemplo gente de vários que a gente consegue levar o letramento digital então é responsabilidade nossa também então vamos trabalhar nesse sentido uma sugestão e só obrigado perfeito muito válido letramento digital no Amazonas está relatando ali o Fabiano posso falar o Gilberto quer falar Renan claro calma aí deixa eu só um segundinho pode falar Olá tudo bem? áudio ok? estamos te ouvindo perfeitamente isso tudo bem bom dia bom dia a todos o Fred toca num assunto bem interessante essa dificuldade que os nossos colegas tem em manusear essas novas tecnologias e a pandemia pegou muitos colegas assim de surpresa nesse contexto utilizar ferramentas digitais para o ensino não só de ciências mas em outras áreas mas em outras áreas mas em outras áreas eu sou professor de ensino médio e vi muitos colegas nessa dificuldade uma outra coisa que fazendo levantamento superficial aqui nesse ensino remoto já que se trata de uma questão social o acesso a conectividade é muito baixo isso dificulta dificultou também o nosso trabalho e isso deveria ser discutido ou ser debatido e ver com a sociedade brasileira de física se há uma possibilidade de ampliar tudo isso eu falo porque nós temos um satélite geoestacionário e ele está aí parado digamos assim em termos de em termos de fazer de executar a função que ele foi determinada para a comunidade civil e pelo que eu li esse esse satélite ele tem essa função civil também uma função militar mas devido a um processo e está parado e nós temos acho que só 1% das escolas públicas conectada a internet de alta velocidade através desse nosso satélite que está aí em pleno funcionamento então se a sociedade brasileira de física pudesse em uma ocasião oportuna abrir esse debate ver com a ciência e tecnologia se pode ver em que situações está porque essas metodologias a utilização dessas ferramentas digitais elas não vão ficar por aí elas vieram para ficar e eu vejo assim nós falávamos tanto em sala de aula invertida então com essa tecnologia abre um espaço com essa modalidade do ensino remoto os professores adquiriram habilidades que possibilitam a aplicação dessa metodologia da sala de aula investida muitos professores já sabem usar o Google Class ou sabem usar o Google Forms sabem usar um Carrum então aplicativos interessantes então vieram para ficar mas eu acredito que nós precisamos melhorar a acessibilidade dos nossos alunos também que é um problema social que eu diria grave nesse processo de ensino remoto e as tecnologias estão aí para nos auxiliar nesse processo obrigado pelo espaço ok mais alguém em termos do tempo a gente já passou do tempo mas estamos agora não temos outra sessão de trabalho então é uma questão de é claro que é importante que a gente mantenha o número de participantes alto aqui não começar a debandar mas enfim se alguém ainda quiser colocar alguma coisa a gente pode aproveitar já que entrou nessa parte social Oswaldo queria fazer já que entrou nessa parte social também que é muito importante até coloquei aqui no chat porque assim eu tenho eu tenho não mas eu sei de alguns alunos que não tem sequer um celular ele tem a família inteira tem um celular e esse celular é utilizado por todos para o pai para trabalhar para a mãe para trabalhar e pelos filhos para acompanharem ela então quer dizer que isso vai mais fundo ainda se a gente for não somente o letramento digital mas vai mais fundo aqueles que não tem nem sequer acesso né eu tinha conversado até com o Arnaldo lá da CAPEF para a gente criar uma rede a ASBF não tem pernas né mas nós somos a ASBF então eu penso assim a gente criar uma rede mesmo de produtos como o Renan estava falando aí lá na Federal do São Carlos a gente que no FMT também tem os produtos acho que todos nós de pós-graduação e de graduação temos produtos educacionais criar uma rede de produtos e não só uma rede de produtos mas uma rede também de trabalhos de extensão enfim para a gente poder verificar quais são os problemas sociais em todas as regiões do Brasil para a gente propor soluções solução solução tem só que a gente precisa pensar junto para poder levar essa questão legal fica aí a sugestão do Fred para Renan esses alguém já perguntou isso esses vídeos ficaram depois disponíveis eu respondi diretamente para a pessoa imagina a princípio não a gente está até discutindo possibilidades de viabilizar mas uma maneira de encontrar os trabalhos que já existe é entrar no site do SNEF lá tem todos os resumos que foram enviados com as referências então já é uma forma de conseguir encontrar aquilo que a gente discutiu hoje sobre os vídeos a princípio não é porque é muito volume de informação armazenar isso essa é a questão como viabilizar o que poderia ter quem sabe uma próxima evento esperamos que não na pandemia mas uma opção pelo online de propósito mesmo é colocar a gente enviou o link do YouTube então que esse link ficasse também lá é claro que a pessoa pode depois deletar o arquivo do YouTube e o link ficar desativado mas enfim aí é um problema dela como a ressalva de que é a cargo da responsabilidade do dono do link o link do vídeo do YouTube poderia ficar disponível é uma boa ideia é uma boa ideia beleza gente acho que mais alguma coisa para a inscrição quem tiver interesse é um curso é um curso aqui da UFPR sobre o tracker aqui boa oportunidade ótimo mas não teve nenhuma outra intervenção aqui é mais uma questão de divulgação perfeito acho que a gente pode ir encerrando porque já estamos caindo aqui no número de participantes e o tempo previsto realmente acabou e depois tem outras atividades à tarde e à noite do encontro enfim acho que agradeço a participação de todos acho que foram a discussão foi rica daquele jeito pauleira porque muitos vídeos muita discussão só 15 minutos de discussão mas é o acho que a imensidão de trabalhos que existe no SNEF em 2021 retomando aquilo que eu tinha dito por um lado angustiante mas por outro lado interessante porque aquilo que eu falei agora há pouco não é brincadeira não quem sabe o próximo evento não seja ainda online independente da pandemia ou híbrido talvez híbrido porque facilita tem um monte de gente ontem mesmo estava vendo recebi um convite da SPF um recado do congresso de físicos do norte e nordeste dificilmente pensaria em participar mas vai ser online por que não então isso favorece a participação de muito mais gente então é interessante essa troca de experiências bem maiores então sei lá vamos ver o que vai acontecer mas os temas muitos ricos e como discussão geral ficaram aqui algumas questões eternas diria assim então a questão que o o Renan colocou a questão dos erros nas medidas dessas várias formas de fazer experimentações que a gente discutiu aqui eu diria vantagens versus desvantagens de cada de cada plataforma que foi discutida aqui e comparando com o entre aspas tradicional do experimento físico presencial e enfim como alguém disse ou eu disse no começo não fosse a pandemia de todo jeito estaríamos aqui essa área esse tema essa temática do uso das tiques é uma temática em franca já era uma temática em franca ascensão vivemos no mundo da cibercultura agora então com a questão desse ano remoto a pandemia não há dúvida então o que o Fred acho que falou é isso mesmo a nossa responsabilidade é grande no sentido de tentar quebrar barreiras e a oportunidade está dada agora quem domina um pouco mais dessas tecnologias digo tem um campo maior para ser ouvido então acho que é interessante aproveitar a oportunidade como disse aí o Fred e responsabilidade acho que é isso o Gilberto está com a mão levantada já é da outra vez ou é de agora? acho que da outra vez né? Oi Oswaldo não foi agora então vai só para complementar o Fred a SBF encaminhou eu não lembro se foi o SBF ou se foi o Ginef que encaminhou uma avaliação sobre a revista de ensino de física e nos pediram sugestões em relação a essa revista e eu sugeri que os produtos educacionais do mestrado do ensino de física aqueles de boas relevâncias pudessem ser divulgados porque eles perguntaram o que você acha que poderia ser divulgado na revista de ensino de física e eu dei essa sugestão que os produtos educacionais fossem publicados e divulgados na revista então o Fred colocando aí vamos divulgar vamos fazer e eu recebi esse formulário e dei essa sugestão vamos ver se acata não sei se a sugestão ela é válida mas vamos ver não com certeza é válida sim legal Renan acho que da minha parte está encerrado legal gente muito obrigado parabéns a todos os participantes agradeço novamente em nome da comissão de organização ao professor Osvaldo que qualificou muito o debate e continuamos temos mais atividades a gente se vê logo mais um abraço gente abraço a todos tchau 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 Obrigado.